O que houve com essa cidade? Antigamente havia leis, justiça, mas hoje não. A criminalidade está fora de controle, gatos desaparecem e os cidadãos pagam o preço. Aham, ei! Quem cagou na minha varanda? O que está acontecendo? Nós temos que proteger aqueles que não podem se proteger. Não saiba do meu carro, seu filho da puta! Mas os super-heróis foram divididos por questões políticas. Somos dois universos em guerra. Mas a guerra não salvará nossa cidade. Tome festa à viagem do tempo. A lenda é sobre tempos distantes. Quando o novo rei unificou o reino, destroçado por um cajado poderoso. Oi, querido. Cala a boca, mãe! Não temos tempo a perder. Tenho que voltar. Preciso mudar o presente. E encontrar esse gatinho. E só assim. Talvez eu consiga mudar o que aconteceu. A todos nós. Apertura que estou esperando. Apertura que estou me interesa. Apertuplatz. Apertu bality. Linha é de coração. Apertuária di Fin sala de Fin applauding. O que mais acontece sempre amarecida por todas as vezes. Apertuária de Fin quanto é o reino de Fin industriamente. Agora é o teste. Os mouros estão atacando! Tem mouros por toda parte! Não deixem que cheguem à nossa base! Tá, gente demais! Já tomaram caixão ou copa? Colegas, entraram na base! Faz alguma coisa! Acabei com os mouros! A armadura deles é forte demais! São capacetes de ciclista! Mas cadê o rei? Fico feliz que nosso filho tenha feito tantos amigos em tão pouco tempo! Viemos aqui pra nos esconder! Mais amigos só vão trazer mais problemas! Deixa de ser paranoico! Tem que parar com essa coisa! Você não era assim! Ah, corta essa porra! É só assim que eu relaxo de tanto ouvir as suas merdas, caralho! Ah, e aí, jovem? Não tinha te visto aí! Os seus amigos estão lá embaixo! Vão lá brincar! Anda! Meu senhor! Esses mouros nojentros estão tentando invadir o castelo Copa! Tem que lutar contra eles! Você é nossa única esperança! Como assim? Você mal chega na cidade e já é rei! Você não passa de uma bichinha! Dá uma na força desse moro, rei! Dessa vez acertou eles pra valer, meu rei! Não podemos detê-los! Chamei as guardas da corte sombria! Uau! Vocês viram aquilo? O rei é incrível! Os poderes deles são incomparáveis! Não vão vencer todos nós! Ei, como assim? Era pra eu ir primeiro! Nada disso! O rei tem vontade em combate! O rei deles é poderoso demais! Ah! Pancadaria soberba, meu rei! Vamos! Temos que entrar na casa do Cotman! Sai da frente se não quiser morrer! Vamos arrombar a porta! Não dá! Ah é? E por que não? Porque tudo aqui na frente é lava! Ah! Fala sério! Tudo isso aqui é lava? Aham! Toda essa parte aqui é lava! Não dá pra passar! Merda! Anda! Vamos entrar! Não dá! Eles estão falando que a entrada toda é feita de lava! Mas isso não vale! O que vamos fazer, meu rei? Agora? Agora vocês morrem! Libertem o dragão! Um dragão? Agora fodeu! Não termine o turno na área que ele vai acertar! Ah não! Ok! Se você tem um ataque de sopro de fogo, vocês não vão deter o rei! Carro! Carro! Não brinquem no meio da rua, pirralhos do caralho! Tá limpo! Como eu dizia, vocês não vão deter o rei! Ele é todo poderoso! Mais teste de destruição! Ah, merda! Matador de dragões! Oh, meu Deus! Ele derrotou um dragão! Não pode ser! Aquele moleque é demais! Uau! Vocês viram aquilo? O rei é incrível! Talvez haja um caminho pela garagem, meu senhor! Caso haja um caminho pela... Uau! O rei Babac é um guerreiro habilidoso! Você viu como ele tirou a escada do lugar e usou pra subir? Ele é mesmo o rei mais poderoso de todos os reis! Puta merda! Ele é incrível! Fale, bardo! O que houve com o cajado da verdade? O bagulho chegou nesse ano! Mentira! A ira dos mouros cairá sobre vocês! Tirem as mãos deles, seus hereges! Libertem o bardo, senão vão ter que lidar com o nosso rei! O rei! Dizem que ele matou um dragão com um golpe só! É isso aí! E se vocês não... Oh, oh, oh! Calma aí! Cadê o mago? Ah, achei que ele tava com vocês! Não, ele enviou um pedido de socorro daqui! O mago já era! Eu me chamo Guaxinim! E eu vim do futuro! Cara, a gente não vai brincar disso! Ah, já deu, vai! Perdeu a graça! Perdeu a graça! Uma onda de criminalidade e gatos desaparecidos achola meu tempo! Eu sabia que a única esperança era reunir a equipe! Ei, não vale mudar de brincadeira assim! Cadê o cajeto da verdade? Cala a boca, Kevin! Não tem nada a ver com um graveto idiota! Tem um gato em perigo! E ele é a chave pra gente encontrar o novo sindicato do crime... Do futuro! Sindicato do crime? Acho que o Guaxinim e amigos não acordam! Queria que os amigos da liberdade encontrassem o gato desaparecido, recebessem recompensa de 100 dólares e ganhassem mais fã para a franquia de super-herói deles? Fanda-se os amigos da liberdade! É isso aí! Fofuxinho, tem algum brinquedo seu fazendo barulho lá no porão? Vamos, amigos do Guaxinim! Peguem suas tralhas e se apresentem no esconderijo do Guaxinim! No futuro! Guaxinim e amigos, avante! Foi mal, galera! Vocês estão fora! A gente está brincando de super-herói e vocês são bonos idiotas! Ah, olá! Os meninos estão brincando lá embaixo no porão! O Eric está brincando tanto de super-herói! Não sei se ele está comendo direito! Vai se danar! Chupa! Meu! Saco! Ah, você ficou aí fora? Infelizmente o Eric trancou a porta para que eu não entrasse! Ele deve ter anotado a 100 em algum lugar por aqui! Sim, policial! Parece que alguém colocou lava na porta da minha casa! Bem, não está quente, mas... Vai ver! Meu filho disse que eu vou morrer se eu tentar atravessar! Mãe! Aham! Ah! A gente divina o Raisins e vê se as caçonetes sabem de alguma coisa! Isso não basta, Mosquito! Temos que agir antes dos Amigos da Liberdade! 100 dólares de recompensa! Sabe o que isso pode fazer pela nossa franquia de super-heróis? Esse gato parece bem velho! Vai ver que ele morreu em alguma sarjeta por aí! People, mana! Será que eu tenho que te lembrar que agora os Amigos da Liberdade têm 100 seguidores no Instagram? Nós temos 3! Nós 5! E o Britona, que é ruivo! Essa é a chave para finalmente derrotarmos aqueles putos! Mas por onde a gente começa a procurar? Aquele gato pode estar em qualquer lugar! Temos que nos dividir! Mosquito! Verifique todos os parques da cidade pelo ar! Bote da serra! Mosquito! Atecolador! People, mana! Vê se o gato está preto numa árvore qualquer! Você cuida das bocas de lobo, Super Craig! Fuuuus! Super Craig! Passo rápido! Eu conto com sua super-velocidade para chegar na prefeitura e dizer que ainda estamos no caso! Não esquenta, Guaxinim! O passo rápido! Chega lá! Não! 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 Estante! Super Craig! Super Craig é Guaxinim! Câmbio! Super Craig, cadê você, porra? Repito, caralho, cadê você, Super Craig? Ah, que ótimo! O sistema de segurança está pifado! Caralho, que porra! Cidadãos comuns não podem entrar no esconderijo do Guaxinim! Estamos brincando de super-herói e você não é super-herói! Então, cai fora, tá? Ah, tá legal! Olha, pode assistir a gente atuando como super-heróis desde que não atrapalhe! Faça alguma coisa de útil! Me traz o dispositivo de estafanete! Achei que nunca fosse conseguir! Dispositivo de estafanete é ativado! Pivu, 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 pivu! Que mesmo sendo um super-herói, hein? Brincar com os grandões? Bem, talvez! Talvez você possa ser útil! Senta aí, então, seu babaca! Vejamos as fichas que o mosquito puxou! Puta que pariu! Vem, não! Esse é o lugar do mosquito! Nem aí, porra! Tá bem! Pra brincar de super-herói, você tem que ter uma personalidade de herói! Aí, você pode preencher a sua ficha no Guaxingram! Você já tem uma conta no Guaxingram? Cacete! Você nem sabe o que é o Guaxingram, né? Bem, a gente pode criar um pra você! Mas que merda! Vamos ver! Primeiro, temos que escolher uma classe para o seu personagem! Assim como... Que tipo de super-herói você, cacete? Como você é novato, só dá pra escolher uma das três por enquanto! Velocista! Super-rápido e... É isso! É só rápido mesmo! Um energista! Que atira à distância! Tipo o Ciclope! Brutalista! Como o Coisa! Ou o Batman mais puto ainda! Tá bem, babaca! Mas agora... Temos que descobrir que passar doendo assombra a sua vida! Todo super-herói tem uma história intrigante! E é com isso que os super-poderes ganham significado! Vamos voltar para quando você era bem jovem! Mais uma noite em claro! Como em tantas outras, você não consegue dormir por saber que é diferente das outras crianças! Você vai até o espelho! Você olha pra ele e se sente só! E de repente... Um barulho! Você jura ter ouvido a sua mãe gritar por sua cor! Você sai do quarto! No corredor, você vê dois intrusos na porta do quarto dos seus pais! Você sabe que é capaz de derrotá-los! E então, aciona a sua super-força pela primeira vez! Sendo um herói brutalista, você encerra seus punhos e se prepara para a briga! Você rebateu o debocho do invasor com um rápido golpe brutal! Repelido pelo golpe, o intruso acabou ficando tonto! Droga, você por acaso é algum tipo de super-herói, mano? Ainda fraco, ele reivindou! Estava tudo sob controle, mas outros dois malfeitores entraram na briga por trás! Você se vira para encarar os novos inimigos! A inércia do seu golpe do invasador fez com que um batesse no outro! Você acha que é forte? Você não é páreo para os meus poderes de... Cracudo! O primeiro intruso voltou para a briga, fazendo com que você ficasse cercado! Agora você está cercado, garoto! Mas quem pegou eles foi você! Com a execução de uma poderosa bomba intestinal! Mas que nojo! Ai, eu não aguento mais! Haha! Um dos ladrões passou tão mal que acabou perdendo! Legal! Enquanto um fugia, o maior e mais bruto se aproximava! Ele lança os punhos contra você! Mas a cada golpe, ele só revelava o que estava oculto! Algo completamente brutal! Hehe! Do caralho! E você dá uma churra neles! Tudo parece estar bem! Até que você chega na porta do quarto dos seus pais! E o que você vê ao abrir a porta muda sua vida para todos sempre! E levou você a ser um herói! Você chegou tarde demais! Porque quando abriu a porta, você viu... Você viu seu pai comendo a sua mãe! Nossa! Essa é uma história bem pesada! Você combate o crime por nunca ter chegado ao tempo naquela noite! E viu seu próprio pai, aquele em que você mais confia, comer a sua mãe! É como uma fora no tempo que jamais será aconselhada! Beleza! Agora que você é um super-herói, tenho uma missão pra você! Quero que andes pela cidade, entende arranjar quantos seguidores puder no Washington Graham! Só assim, nessa franquia, vai conseguir sobreviver! Ah, selfie! Já ouvi falar disso! Uhul! Ah, maravilha! Vejo você na internet! Uma selfie? Claro! Vamos lá! Uhul! Ok, você tem que ir popular! Dá pra fazer selfie! Uhul! Ok, você tem que ir popular! Dá pra fazer selfie! Uhul! Nada mal, bondão! Você tá arranjando seguidores bem rápido! Continue assim! Ainda não consigo falar com alguns amigos do Washington Graham! Você devia ver o que tá acontecendo! Quem faria uma coisa dessas? É muita maldade! Ei, você sabe quem fez isso? Tem alguém arranhando o carro da minha mulher à noite! Toda santa noite! Eu achei que era um desses moleques, filhos da puta, mas... Vem cá! Dá uma olhada nisso! Seja quem for, também está deixando mensagens! Estou com medo que... Seja um admirador secreto! Você não vai me esquecer tão fácil assim! Achei que tinha algo entre a gente! Vou falar de você pro mundo, sua puta! Olha, tô de saco cheio de engolher sapo! Se esta noite você pegar quem anda riscando o carro da minha mulher, eu te sigo no Washington Graham! Acredite, vai ser bom pra você! Eu sou muito famoso aqui na cidade! Ah, você chegou ao Palácio das Nuvens? O quartel general do Pipo Mana! Talvez você encontre ele lá dentro! Quem é você, porra? Sério? Você mandou um novato pra atender meu pedido? Você é um cuzão, Guaxinim! Desculpa, garoto, mas meu problema é grande demais pra um novato! Uns dias atrás, houve uma anomalia no universo! Outra versão de mim! O Pipo Mana de outra dimensão apareceu e está destruindo tudo por aqui! Agora ele está lá em cima no meu quarto! Acho que nada vai conseguir parar ele! O Pipo Mana do outro universo está atrás dessa porta! Não posso enfrentá-lo por razões óbvias! Sabe, aquele lance de paradoxo e tal! Portanto, você terá que derrotá-lo por mim! Você precisa meter a porrada com vontade pra que ele decida voltar para o universo dele lá na costa leste! Preparado? Beleza, vai lá! Voxão! E aí, Caio? Eu voltei! Quem é o seu amigo? Ele veio brincar com a gente! Muito bem! E eu de outro universo? Está na hora de você voltar para o seu universo! Como assim, Caio? Nós somos um time, esqueceu? Não sou de outro universo, mas somos super amigos! Como pode ver, é ele quem anda estragando a reputação do Pipo Mana por aí! Ele foi enviado para acabar com os meus poderes e me destruir! Não, não! Eu vim passar duas semanas com meu primo e brincar de super-herói! Aí ele disse... Tá bem, qual super-herói você quer ser? E eu disse... Eu quero ser o Pipo Mana! Então ele disse... Não, eu sou o Pipo Mana! E eu disse... Por que não podemos ser juntos? Aí eu chamei a tia Shelly e disse para ela que eu também queria ser o Pipo Mana! Daí ele foi obrigado a aceitar, porque eu sou um hóspede aqui! Não se lembra? Desculpe, eu do outro universo, mas você vai aprender o quanto dói brincar de super-herói! Novato, você precisa destruir o meu alter ego! Ai, Deus! Nós vamos lutar! É isso aí! Se você quer tanto brincar, então vamos brincar de verdade! Está bem, então! Tudo para nos tornarmos ainda mais amigos! Prepare para a batalha, seu verme! Eu não tenho muita experiência com sparring! É uma luta sem contato, né? Não é treino, é porradaria! Sim, não vai rolar! Eu esqueci meus equipamentos de segurança! Vai rolar sim! Acaba com ele, novato! Primo Kyle, podemos vencer sem nos juntarmos! Eu bem que queria, mas as regras do universo paralelo não permitem! Minha nossa, tem muitas decisões nesse jogo, não é mesmo? Isso não foi muito forte, né? Eu não quero causar nenhum dano permanente! Ai, gente, tempo! Minha vertigem está começando a piorar! Porra, cara! Fala sério! Tá, acho que o fluido do meu ouvido parece ter se estabilizado! O último golpe não valeu, né? Eu estava zonzo! Isso é uma desculpinha de quem vem do outro universo! Ai, meu Deus! Eu não achei que ia te acertar mesmo! Calma aí! Eu preciso de um tempo para usar minha bombinha! Minha nossa, essa é a última doença que eu preciso! Beleza, lá vai! Meu superpoder supremo, preparem-se! Estão preparados? Ah, meu Deus! Tá! Cólera do pipa do outro universo! Ai, meu Jesus! Eu achei que eu rompi a minha hérnia! Tá bom pra você, meu eu alternativo! Esse negócio de super-herói machuca! Melhor eu voltar pro meu universo! Ah, você vai embora? Que merda, cara! É, eu vou voltar pro meu universo agora, pipo-mana! Eu preciso colocar minha tiolote na orelha, porque ela ficou toda arranhada de tanto levar pendo! Cara, não sei como eu te agradecer! De agora em diante, me chamas sempre que precisar! Cuidado, modão! Eles são sessianistas! Esses são os seres mais viso-malvados que os super-heróis conhecem! Eles são idiotas! Todos sabem que a mãe do Kephyr tem os melhores peitos! Cara, para de falar dos peitos da minha mãe, porra! Você logo vai chegar na Fortaleza da Solidão do Super Craig! O Super Craig não deu chenal! Tomara que não tenha nada errado! Saudações, cidadão! Sou eu, Super Craig! Desculpe, mas eu não posso resolver o problema de ninguém agora! O Super Craig perdeu seu porquinho da Índia! Fala pra Guaxinim que não vou brincar até achar o Stripe! Ele não é um porquinho da Índia comum! Ele é meu e do meu ex-namorado! É isso mesmo! O Super Craig é gay! Aposto que o Stripe tá no porão de novo! É melhor a gente começar pelo porão! Foi lá que eu vi ele pela última vez! Ele pode ter farejado a ração do cachorro no porão! Eu vou ficar na escada pra não deixar ele fugir! Você faz o resto, bundão! Toma cuidado! Essa, provavelmente, é a missão mais desafiadora que você já recebeu! Olha, ele tá ali! Na ventilação! Lá em cima! Nossa, quase! Faz de novo! Nossa, lá vai ele! Siga aquele porquinho da Índia! Use o poder da sua bunda pra sobrecarregar o olfato super sensível dele! É, Stripe! Foi resgate tanto! Mas eu não fiz isso sozinho! Devemos tudo ao bundão e seu curso sinistro! Você conseguiu, novato! Pode contar com o Super Craig se precisar de ajuda! Nada mal, novato! Nada mal! É assim que se consegue seguidores no Washington Grand! Você já tá pronto pro próximo nível! Agora volta pro esconderijo! Câmbio de Lego! Para, novato! Para! Tá vendo aqueles bloquinhos vermelhos de Lego? Aquilo é lava! Se tentar atravessar a lava, você morre! Nem toca nela! Peraí! Isso não faz sentido! Quem colocaria a lava ali? Toma essa, amigual! O Guaxinim! O que é o caos? É isso aí, Guaxinim! Eu espalhei lava estrategicamente por toda a cidade! Não posso facilitar muito pra você! Que graça teria um mundo sem um pouco de... Caos! Ok, pode desligar! A gente cuida do caos quando for a hora! Por enquanto, vamos manter o foco no objetivo! Câmbio, desligo! Ah, você tá aí, bunda! Ser super-herói é mais difícil do que você pensava, não é? Tudo bem, você é ruim demais! Mas não consigo deixar se sentir perante você! Porque seu pai fodeu a sua mãe quando você era criança! Vem por aqui! Vou te ensinar sobre artefatos! A maioria dos heróis aumenta suas habilidades com equipamentos especiais! Tá vendo isso? É um artefato de força! Ui, 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 ui! Você vai encontrar coisas assim por toda a cidade! O truque é equipar elas nos espaços de artefato! Vai lá, pode tentar! Equipa esse para aumentar seus atributos! Pode ser meio desconfortável no começo! O seu DNA tá se fodindo a ele! Ui, 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 ui! Você vai encontrar mais artefatos nas suas aventuras de super-herói! E pode até criar os seus! Mas lembre-se, com grandes poderes, vem muitas gatinhas e grã! Acho que você tá pronto pra enfrentar os sextanistas! Arraigaça com eles! Aqui, bichano! Aqui, bichano! Joga logo uma pedra nele! Não, eu que vou jogar pedra nele! E alguma bombinha em vez disso! Aí, aquele moleque do primário de novo! Tá bom, é hora de você aprender a lição! A gente vai mesmo pra cima dos sextanistas? Sem misericórdia, rapazes! Claro, pode chamar seus amigos da quarta série pra levar uma surra! Melhor pra mim! Ok, vamos ver do que é capaz, novato! Isso vai deixar umas marcas! É, eu bem que imaginei! Como é? Sextanistas não morrem! A gente é imortal! Pede pro seu namorado massagear isso aí! Pá, pá! Temos boa chance! Sou cauzão impetuoso! Pode com eles, novato! É assim que se causa dor! Cara, chutamos o pessoal da sexta série! Tá, isso foi bem foda! Somos uma boa equipe! Beleza, isso foi legal! Espera dessa idade ficar sabendo como o Goxinim e amigos venceu quatro sextanistas! Isso é ótimo pra nossa franquia! Mas é uma merda pra você, novato! Porque todos os sextanistas vão vir atrás de você! Você não devia ter feito isso! Foi muito idiota! Agora vai conseguir mais seguidores pra nossa franquia! Peraí, caralho! Você não preencheu a sua kriptonita! Tá achando que é invencível? Nada disso! É contra as ergas! Você tem que ter uma fraqueza! Vai procurar o mosquito! Ele pode te ajudar! Vou botar o resto das coisas da sua ficha no mapa! Você, menor, está se aproximando de uma área com substâncias controladas! Afaste-se da porta ou será exterminado! Este é o Razing, novato! Um mosquito deve estar lá dentro! Entre lá, mas cuidado com a tentação das asinhas e putinhas gostosas! O que é o Razing? É bom, já ouviu falar do vírus da Zeca? Outra porção de asinhas, gracinha! Claro, coloca na minha conta! Esbanjador! Ah, cai fora! Essas mulheres são minhas! Que tipo de super-herói é você? Espera! Ai, meu Deus! A visão! Meus colega é super-heróis! Eu esqueci completamente! Para trás, tinhosas! O mosquito sabe bem o que estou tentando fazer! Ah, do que você está falando, cara? As garotas Razing são a kriptonita do mosquito! Você precisa me tirar da... Tá bom, aqui está a sua conta! Ah, nem é pau! Você não dá um enfeitiçário, eu não vou pagar essa conta! Tem que deixar a gorjeta, chupacu! Elas não vão... Elas não vão deixar a gente ir embora sem briga, garoto! Vamos nessa! O mosquito vem conosco? Sem chance! Sabe o que é, senhor mosquito? Já falamos que todo mundo aqui é fracassado! Você vai ver! Eu não posso ir agora! Tenho uma jarra de limonada a caminho! Boas-vindas! Mas você precisa de uma transformação total! Fala para o mosquito ter juízo! Isso vai arrancar aí dali! Estou sentindo normência! Troca, Clyde! Vou fazer você tomar juízo na porrada! Socão, impetuoso! Pá, pá! Inimigo abatido! Vamos, essa é a nossa chance! Pum! Aquelas vagabonas são a minha kriptonita! E você deve ter me salvado bem a tempo! Estou eternamente em dívida com você, super... Pessoa! Qual é a sua kriptonita? Cara, você não pode ser um super-herói sem um calcanhar de Aquiles! Alguma fominha? Algum problema emocional? Tem que ter alguma coisa! Olha, tudo bem! Eu estou no seu time, super-pessoa! Você pode me contar? Ah, não! Deixa eu ver sua ficha de personagem! Garotas no Ranges, aquelas cidadoras indecentes! Não posso nem falar! Maravilha! Tudo certo! Sua kriptonita está oficialmente... Agora o mosquito precisa ir! Pode me chamar se precisar de mim! A mãe, quando gosto de nem... Era pra você ser o quê? Um ninja gay? Aí, galera! Todas as frutas foram pra montanha! Menos o mamão! Por quê? Porque o mamão foi papaya! Olha só quem chegou! Parece que temos outro combatente do crime Mirim, rapazes! Não é mesmo? Bem, a polícia aprecia a ajuda de cidadãos preocupados! Acho que podemos dar um caso infantil especial pro nosso detetive Mirim investigar! Certo, escute! Tem um sujeito novo na cidade agitando as famílias criminosas! Esse cara é mau pra caramba! Um rei do crime que quer controlar todas as drogas da cidade! Nós já localizamos ele neste local aqui! Quero que você entre e neutralize o alvo! Você vai na frente... E meus rapazes vão logo atrás! Se você cumprir essa missão, eu vou te dar esse distintivo de detetive Júnior! Legal, né? Agora vai lá! Ok, você tá perto do esconderijo! Dê um jeito de entrar, mas cuidado! Ele está armado até os dentes! As imagens térmicas mostram que o suspeito está nos fundos da casa! Já deve estar no seu campo de visão! Ei, quem é você? O que tá fazendo na minha casa? Atacar! Atacar! Eu não sei o que vocês estão fazendo na minha casa! Mantenha a posição! Qual o seu problema? Olha, eu só tô defendendo o meu castelo! Mas que diabos você quer? Isso vai te ensinar a não corromper nossos jovens com drogas! Sai da porra da minha casa, caralho! Chuta ele! Chuta ele no chão! Puta merda! Você é sensacional, super-herói! Menos humilhante nessa cidade pra gente se preocupar! Apareça pra ajudar de novo! Ah, ui, você deve ser o novo aluno, certo? Ah, ui, novato! Vem cá, senta aqui! Como eu sou o seu orientador, você pode conversar sobre qualquer coisa, ok? Pois bem, disseram que você quer falar de... sexo, hum? Ok, eu tenho muita experiência nesse negócio de sexo, ok? Não precisa ter medo! Ok, novato! É muito simples quando... Hum... Se trata de sexo, você só precisa... Hum... Você pode começar dizendo se é menino, menina ou outro... Menino... Tá, exatamente, você entendeu! Olha, isso pode ficar um tanto confuso, mas preste atenção, ok? Se você nasceu garoto, então você é um garoto cisgênero, ou só cis, ok? Mas bem, você pode ter se tornado um garoto, está entendendo? Se você não nasceu garoto, mas agora se identifica como um, bem, então isso é chamado transgênero, ok? Ou só trans, ok? Então, você se identifica mais como sendo cis ou trans? Quando... achar que deve... Hum... Ok, pode esperar um segundinho, preciso ligar para os seus pais. Hum... Vai ser rapidinho. Hum... Oi, aqui é o Sr. Mac, o orientador pedagógico. Sim, oi, tudo bem. Seu filho está aqui na minha sala, e bom, ele acabou de me dizer que é cisgênero. Isso quer dizer que ele se identifica com o sexo com quem nasceu. Ah, vocês já sabiam. Hum, ok. Não, tudo bem, eu só queria que vocês soubessem que ele tinha outras opções. Mas não, sabe, não é obrigatório seguir sempre a primeira opção que lhe deram, ok? Sim, não, mas ótimo, está ótimo. Acho que, com certeza, talvez posso dar conta daqui pra frente. Muitíssimo obrigado, ok? Tchau, tchau, ok? Bom, fico feliz por essa conversa. Sendo do sexo masculino e cisgênero, eu sei como é difícil viver no mundo com um menino que escolhe amar alguém do sexo oposto. Mas lembre-se, amor é amor. Mesmo se você for um cara que gosta de peitinhos, ok? Mas tome cuidado, ok? Porque tem muitas pessoas que não aceitam o que você realmente é, e você terá que lidar com elas, ok? Bom, então volte sempre que quiser. Ei, bundão, você está mandando ver. Viste um personagem de alto nível. Eu tenho uma missão pra você. Vai naquele restaurante de tacos que abriu na rua principal e... compra um taco. Câmbio, desliga. Bem-vindo ao Tacos do Freeman. Se você tiver alguém que eu possa ajudar, bem... é só você falar. Aqui no Tacos do Freeman é Faça Você Mesmo. Você sabe o que é isso, não sabe? Abra logo o menu de fabricação para começarmos de uma vez. Você pode combinar os alimentos que bem entender. Vamos começar com o básico. Um burrito. Uma tortilha quentinha enrolada em... alguma coisa. Aqui, você vai precisar disso pra começar. Muito bem, moleque. Agora que você já sentiu o gostinho, vamos nos aprofundar. Você pode transformar alimentos no que bem entender. Vá em frente. Veja o que acontece quando misturamos um burrito com uma entilada. Parabéns. Você usou uma enchilada e um burrito para criar um enchilito. Essa é a primeira vez que alguém faz isso. Ah, que se dane. Tome mais umas receitas. Pode ser até que isso salve a sua pele. Agora eu só posso documentar este momento da história humana. Com a selfie. Uhul! Tá, a gente nunca mais vai fazer isso. Ah, mais uma coisinha. Dizem que alguns peiros são tão fortes que conseguem dobrar o tecido do tempo-espaço. Tenha muito cuidado. O Vato, você tem se saído muito bem. Volte aos conduris do coxinim. Acho melhor a gente aprimorar o seu personagem. Cabe ou desligo? Ah, e aí? Como estão as coisas lá fora? Bom, bom. Eu acho que você tem potencial. E, hum, eu vou promover você a ajudante de alguém ou algo do tipo. Parabéns. Eu só queria conversar um pouco sobre o seu super-herói. Hum, pra ser sincero, ele é uma bosta. Eu acho que talvez valha a pena escolher uma segunda classe. Vamos pegar outra habilidade pra você. Que tipo de habilidade você tá afim de adicionar no seu repertório? Ah, elementalista. Tem poder sobre, você sabe, a terra e tal. Certo, acho que isso combina bem. Mas a gente vai ter que aturar o seu passado também. Vamos voltar àquela noite fatídica. Quando você era bem jovem. Você estava na cama naquela noite. Sem conseguir dormir, pois queria tornar o mundo o lugar melhor. Você foi até o espelho. Você olha no espelho e pensa, se alguém um dia vai te amar. Aí você ouve um barulho. Mas é no bebê, chorando. No corredor, você viu dois caras atacando o bebê em defesa no chão. Você tinha que detê-los antes que fizessem alguma coisa horrível. Sabia que era capaz de derrotá-los. Então acionou o seu poder recém-descoberto. Era hora de acabar com esses idiotas. Então você colocou o maior de todos em uma prisão glacial. Preso no gelo, o invasor teve que ficar só olhando enquanto perdi o turno. Ah, e você não pode tirar a vez dos outros assim. Quem você pensa que é, moleque? Os invasores se aproximaram. Sem saber que ficaram na posição perfeita para caírem numa rapuca renosa. Acho que essa criança tem algum poder sobre o gelo e a terra. Impossível! Sentindo-se focado, você absorveu o golpe e preparou o seu ataque supremo. Em um canto de fogo de gênero, água relanto de terra, você lançou sua vizinha durante um massacre elemental. Isso aí! Foi assim que você venceu. Você pegou o bebê nos seus braços e levou para um lugar seguro. Foi então que o impensável aconteceu. Você viu seu pai comendo a sua mãe. Daí em diante, você teve que viver com isso, pois estava ocupado demais só quando o bebê, em vez de tirar seu pai de cima da sua mãe. Que coisa horrível. Eu sinto muito. Eu sei que você quer saber o porquê. Porquê seu pai estava comendo a sua mãe. Mas, você vai ter que encontrar essa resposta sozinha. Alerta com a Sininha e amigos. Com a Sininha e amigos. É sério, senhor. Alerta. Alerta. É o alerta do Guaxininha, amigos. Aqui é o Guaxininha que está vendo. São os amigos da Liberdade. O que eles fizeram dessa vez? Venham para a rua principal. Rápido. Estamos indo. Câmbio. Desligo. Muito bem. Parece que você vai precisar dos seus novos poderes. Siga-me. Sem tempo a perder, bundão. Por aqui, bundão. Para o ponto de ônibus. É a rota mais rápida. Meu Sansão Guaxininha apitou. Os amigos da Liberdade estão perto. E vão brigar. Sim. Por aqui. Continua. Na direção do ônibus. Cara, as escoltas são as piores. Puta que pariu. Estão perto. Vai para a rua principal, bundão. E se prepara para a batalha. Sim, mais para frente. A gente devia ter sido uma dupla, Twink. Eu me lembro. Por isso que quando sair do Guaxininha e Amigos, você devia ter saído comigo. Mas não gosto deles. Porque você vai ter seus filmes. Ainda bem que você chegou. A coisa está ficando feia. O filme do Super Crack tinha que sair antes do Twink, maravilha. Senão não faria sentido. O grupo de vocês não faz sentido. Porque você é um traidor, Twink. Você faz parte dos super traidores. Você quem começou. Você e todo mundo que queria tratamento especial para certos heróis. Não fomos nós que metemos o pé na porra do universo, Mistério. Eric, você precisa me escutar. Eu estou falando com você telepaticamente. Sai da minha cabeça, Timmy. O seu universo não tem futuro. Abre os olhos, Eric. Vocês são um bando de idiotas. Ele nos chamou de idiota na minha mente. É mesmo? Chega, seu filho da puta. Filho da puta. Amigos do Guacininha, acabem com esses viados. Eu sou Twink Maravilha. Campeão da justiça. Que? Que coisa gay. Gay você? Tosco. Não, você que é tosco. Você é o tosco mais tosco de todos os tempos. Está vendo? Pimba, você está defendendo o lado errado. Se eu não for o seu pior pesadelo, eu aspiro ser. Hoje você cruzou o caminho do Quartanista Imortal errado. O novato vai dar uma sonha em vocês, amigos da liberdade. Aposto que você acordou. Isso serve. Ai! O resultado daquela surra me deixou contente. Muito bem, novato. Você está se saindo muito bem. Ei, espera. E o Guacininha? Que merda anda? Guacininha, o que houve? O Timmy fugiu? Ele fureu com a minha mente. Você está bem? Não, é sério, gente. Ele fureu bonito com a minha cabeça. Eu agarrei ele. A gente lutou um pouco. Mas os poderes mentais dele são muito fortes. Então foi tudo isso em vão? Mais ou menos. Eu consegui o celular do Timmy. Sério? Deve haver alguma pista nele. Vamos voltar para a base. O Super Crack pode analisar. Alô? Quem fala é o super heróizinho que tem ganhado seguidores no Instagram? Sua presença é solicitada na prefeitura. A prefeita de South Park quer falar com você. Não deixe ela esperando. Olá, jovem. Eu sou a prefeita de South Park. Deve ser emocionante para você estar aqui. Bom, certo. Olha, talvez você possa me ajudar. Essa nova onda de crimes na cidade não é uma coincidência. Algum grupo ou alguém quer sabotar o meu nome. Quanto mais o crime aumentar, mais as pessoas vão pedir a minha cabeça. Quem está por trás disso quer me ver no olho da rua. Eu preciso de gente como você. Por favor, descubra quem está por trás da onda de crimes na cidade. Minha vida política depende disso. Ah, você está aí, bundão. Beleza, ao trabalho. O que você achou, Super Crack? Tem um monte de anotações no telefone do time. Alguma coisa sobre uma garota que pode saber tudo sobre atividade criminosa na cidade. Que garota? Só diz pra encontrar a garota com a tatuagem de pica. Que garota da cidade tem uma tatuagem de pica? Não sei, mosquito. Mas os amigos da liberdade devem achar que ela é a chave pra achar o gato desaparecido. Se os amigos da liberdade acharem ela primeiro, eles vão ficar com 100 paus. Não podemos deixar isso acontecer. Temos que impedir os amigos da liberdade de terem uma franquia foda. A qualquer custo. Temos que achar a garota com aquela tatuagem esta noite. Passo rápido está certo. Temos que fugir de casa hoje de noite e vasculhar a cidade toda. O que me diz, novato? Dá conta disso? Olha só, se você quiser ser um amigo do Washingtonian, você vai ter que aprender a se comunicar. É, quem foi que chamou esse garoto pro grupo? Pega leve, pessoal. Ele teve uma vida dura. Quando tinha seis anos, ele viu o pai comendo a própria mãe dele. Como é? Sinto muito, mas eles tinham que saber a verdade sobre o seu passado trágico. Um bundão não confia em ninguém, porque o pai comeu a mãe dele e não tinha nada que ele pudesse fazer. Isso não faz sentido. Eu sei. Como uma pessoa pode fazer uma coisa dessas com alguém que você ama? Cortman, todo pai um dia comeu a mãe de alguém. Hã? É assim mesmo, imbecil. O pai da gente comeu a mãe da gente. Ah, tá. Então quer dizer que seu pai já comeu a sua mãe, Kyle? Hã? É, meu pai comeu a minha mãe. E por isso eu tô aqui. Nada a ver roubar a história dos outros, que coisa feia. Você é burro demais. Todo humano, na Terra, teve um pai que comeu a mãe e... Chega, chega. Isso não é importante agora. Temos que encontrar a mulher com a tatuagem de cacete. É, vamos pra casa. A gente tem que se preparar pras missões da noite. Vamos, amigo Sugoshini. Ele é muito babaca. Relaxa, calma. Infelizmente, você vai ter que lidar com a Sargentali a vida toda, bundão. Quando as pessoas não entendem, elas perdem a linha. Vou deixar que você ajude um dos amigos do Sugoshini esta noite. Vai pra casa e fuja quando seus pais estiverem dormindo. A gente se fala mais tarde. Por que você estava falando com o orientador pedagógico? Por que você atendeu o telefone? Você tá maluco da cabeça? Nosso filho sentiu necessidade de conversar com o orientador pedagógico. Isso não te deixa preocupado? Então você contou a verdade? Não, nós não falamos nada disso. Piranha burra! Você vai estragar tudo! Eu não tenho que ficar dando ouvidos pra um maconheiro. Ai, preciso de um drink. Vai, afoga seus problemas nesse chardonnay, sua piranha burra. Ah, oi, trombadinha do papai. Está se divertindo lá fora? Bem, eu estou exausto. Vou me preparar pra dormir. Se estiver com fome, o jantar está na mesa. Mas direto pra cama depois, tá bem? Maconheiro. Alcoólatra! Olha, eu só queria dizer que não importa o que aconteça, a mamãe sempre vai te amar. Boa noite, meu amor. Madrugada. É quando os vilões saem dos seus esconderijos. Uma pena pra eles, pois a outra coisa que sai à noite é o guaxinê. Boa noite. Boa noite. Não tema, pois eu sou o Capitão Diabetes. Exato, um cavaleiro de boa índole que controla o poder da diabetes. Eu costumava ser um mero aluno do ensino fundamental, até que um dia, um acidente químico transformou a minha diabetes em força sobre-humana. Muito bem, temos que investigar uma garota que talvez saiba a localização do gato desaparecido. Siga-me! Pronto, vamos nessa, ajudante. A casa do Caio fica pra lá. Sua puta! Quero ver a sua cara agora! Eu sou o Capitão Diabetes e esse é o meu leal ajudante. Ah, sei. Saiu da minha frente e eu tenho que comprar mais cerveja. Desculpa, mas o Capitão Diabetes não vai deixar você dirigir. Eu tô bem pra dirigir, tá bom? Cai fora daqui! Porra, me dá chaves! Você não está em condições, senhor? Eu tô bem, tá bem? Olha, olha, peraí, peraí, eu tô bem, tá? Beleza. Passa a chave, por favor. Amanhã, eu devolvo. Me dá porra da chave, seu merdinha! Porra, eu quase derrubei minha bebida! Procure os alcoólicos anônimos, senhor Marche, é sério. Olha, eu não costumo bater em crianças, mas tô começando a curtir. Se eu pudesse sentir alguma coisa, até que isso tinha doído, moleque. É só me dar chave, tá? Opa, opa, opa! Como é que eu vim parar aqui? Onda de frutas imortal! Eu vou tirar uma soneca rapidinha e depois eu pego a chave. Boa noite, senhor Marche! Muito bem, ajudante, temos um trabalho a fazer! Pode entrar, tem um atalho na base do Pipo Humana. O atalho fica lá no sótão. O guaxinim deu permissão pra gente usar. Às vezes tem açúcar demais no meu sangue e eu fico furioso e fortão. Eu chamo isso de fúria diabética. É tipo quando o Wolverine toma aquela parada... Boa, ajudante! Essa é a base secreta do Pipo Humana. Pêndos me irritam! O guaxinim diz que é porque minha mãe peidou quando eu nasci. E é por isso que eu tenho diabetes. O atalho é através daquela janela. Indo por esse atalho, a gente vai sair bem no centro de Salt Park. O destemido herói, seu ajudante, mergulhando à noite sombria. Prontos para acabar com o mal e trazer paz à cidade. Você acha que pessoas pegam diabetes quando a mãe peida na hora do parto? Eu acho que o guaxinim inventou isso pra que o capitão diabetes se sinta inseguro. Como pode vir, ajudante, Salt Park à noite é muito diferente. Temos que entrar no perpamento de Ripo, pra praça da cidade! Uhul! Que banda do caralho! Melhor banda do mundo, caralho! Eles... É! Fim! Talvez haja um jeito de quebrar esse fascínio pelo banheiro químico. Foda-se, não dá pra aguentar. Vou fazer nas calças. O puteiro fica depois da praça. Minha fúria diabética vai dar um jeito nisso! Ai, meu Deus, ela vem! É! Açúcar demais! Minha nossa! É demais! Preciso de insulina! E preciso de... Pré! Voltei ao normal! Viu seu como eu aprendi a controlar minha diabetes com louvor? Venha comigo! Aqui estamos! É aqui que a gente vai encontrar a garota! Deve ter muita gente de mau gosto e um monte de peitos lá dentro! Anda logo! Vamos entrar! Ok! A gente conseguiu entrar na boate! Uau! Essas moças estão mexendo tudo! Não entre em pânico, ajudante! Somos super-heróis! Isso não é nada! Uma dessas senhoritas tem informações sobre o paradeiro do gato perdido! Mas quem? Só resta uma coisa a fazer! A gente tem que levar uma pessoa para a sala VIP! Encontra alguém e me encontra lá! A creche fica atrás do bar, amore! Ei, você não é pequeno demais para estar aqui, não? Volta quando for maior de idade e eu deixo você chupar meus implantes! Ei, ajudante! Não deu sorte, né? Tudo bem, achei uns caras! É só seguir a minha deixa! Ei, estão prontas para a farra, meninas? Ah, essa é sua amiguinha e ela é gostosa pra caralho! Isso mesmo! Gostaria de levá-la para a sala VIP? É, eu não sei, ela é meio baixinha! Eu gosto de baixinhas! Você fica com a que não sabe falar direito! Vamos arranjar uma dancinha particular! Eu pensei que a gente poderia entrar e conversar um pouquinho! É, primeiro dança, depois conversa! Ah, tá bom! E aí, os senhores já saíram com uma garota com uma tatuagem de pênis? Ai, a gente não tá aqui pra conversinha, gata! Isso! Só rola papo depois que você se esfregar nessa meia-bomba aqui! Tudo bem! Ok, ajudante! Você sabe o que isso quer dizer? Olha, eu não vou pagar por isso! Caralho, gata! Seu cu tá podre! Não! Mas que porra! Ah, não, para! Vamos conversar! Só conversar! Ok, hora da conversa! Conversa? Fala sério! Então, o que vocês fazem aqui? Já dançaram com uma garota daqui que tem tatuagem de pênis? Por que essa fixação na stripper com tatuagem de piroga? É, isso! O nome dela é Classe! O nome dela é Classe? É, pô! Classe com I, com o piluzinho logo depois do C, que depois vir e vai comer o cu do L! É mesmo! Por isso a tatuagem! Já descobrimos o nome, novato! Vamos! Do que vocês estão falando? Esse é o pior tratamento VIP da história! E eu só fiquei levando peido! Vocês não vão a lugar nenhum! Aham! Eu não sou uma stripper qualquer! Eu sou o Capitão Diabetes! Como é? Meu ajudante e eu usamos nossos superpoderes para tirar informações de vocês! Você não vai se safar dessa, Capitão Diabetes! Ah, eles não são pália para a gente? É! Procurem um gerente se quiserem reclamar da experiência de dança no colo no Peppermint Ripo, cavaleiros! Adeus! Bom trabalho! Vamos voltar para o andar principal! Beleza, pessoal! Espero que estejam se divertindo! Não deixem de dar gorjeta para as garçonetes! E quem sabe comprar uma bebida para o DJ aqui perto do palco! O bagulho vai ficar doido! Vamos fazer barulho para a Esmeralda! É isso! Sempre que o DJ chama o nome de uma puta, ela sai do quarto dos fundos! Novato, a gente precisa dar um jeito de distrair o DJ! Ah, já sei! Minha mãe sempre apaga com gin e tônica! Se a gente preparar uma bebida e botar alguma coisa bem forte, com certeza ele vai apagar! Prepara a bebida, ajudante! Um ingrediente perfeito para a nossa poção! Acho que juntamos os ingredientes da bebida perfeita! Você acha que é nojento o suficiente para tirar o DJ da jogada? Cruz credo! Deus pai! Peidos! Eu não queria que você presenciasse isso, ajudante! Mas nada nesse mundo me deixa mais furo do que peidos! Eles despertam a fúria que existe no âmago do meu ser! Bem que eu queria evitar os peidos! Mas isso deve derrubar o DJ por tempo suficiente para a gente chamar a classe! Uma bebida para o DJ, alguém? Beleza! Alguém finalmente comprou uma bebida para o DJ! Valeu aí, hein? Ai, essa desceu redondinha! Não sei nem como agradecer! Ai! Cara, eu acho que alguém peidou na minha bebida! Eu já volto! Lembre de dar gorjeta para as garçonetes, hein? Poxa, bom trabalho, novato! Beleza, pessoal! Não deixem de dar gorjeta para as garçonetes! Pois o circo vai pegar fogo no palco principal! Uma salva de palmas para a classe! É isso mesmo, pessoal! Classe com o E no final! Um peruzinho logo depois do circo! Depois se vira e vai comer o cu do L! Vamos fazer barulho para a classe! Ei! O que que estão me chamando? Ainda não é minha vez! Calma aí! Você não é o DJ? Deve ser ela, novato! Ih, que merda! A polícia está chegando! Atrás dela! Querem me pegar, amigas? Ajuda aí! Vocês não podem entrar aqui! É, dá-o fora! Afastem-se, senhoritas! O Capitão Jabetes e seu ajudante precisam interrogar aquela stripper! Vou falar com ela! Vai ter que passar pela gente! Manda ver! Ah! Sentimos muito que isso teve que acabar em violência, moças! É para o meu próprio bem! A minha diabetes é mortal! Nunca vou me pegar com vida! A gente não pode deixar ela escapar! Ei! Me deixa entrar, seu merda! A polícia está aqui! Como? Entra logo! Não se aproxime! Eu não tenho medo de usar isso aqui! Ah! Depressa, novato! Para o restaurante! Para trás, ajudante! Está na hora da... Fúria diabética! Nem a minha fúria diabética pode mover esse letreiro! Meu Deus! Chega! Preciso de insulina! Me... Me preciso de... Ah, não! Ai, meu Deus! Acabou a minha insulina! Você tem que me ajudar! Eu bebi suco de maçã, mas eu não tenho insulina! Eu vou entrar em coma diabético! Eu... Eu estou morrendo! Ai, meu Deus! Mãe! Mãe! Eu estou morrendo! Socorro! Por favor! Aqui, Aguaxinim! Como é que vão as coisas por aí? Está tudo bem aí? Beleza! Mantenha informado! Sabe o que me faz feitar que é louco? Comida mexicana no artesanal! Mas não é qualquer comida mexicana artesanal! Tem que ter algo especial! 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 Você já sabe o que fazer a loucada! Eu estou vivo? O que aconteceu? Quem é você? Ah! Calma aí! O que houve? Achei que eu tinha morrido de diabetes! Lembro de ver uma luz forte! E a mão de Deus vindo até mim! Daí alguém peidou na minha cara e eu voltei! Quase posso sentir o cheiro! Os seus peidos fazem objetos viajarem no tempo! Incrível! Enfim, vamos atrás daquela estrepa! Amigos, Guaxinim! Encontramos a mulher! Mas ela fugiu para o restaurante italiano! Mandem reforços! Vocês já viram? Amigos do Guaxinim, para o Boca do Fagotini! Eu disse, sabe qual é o seu problema? Você é alcoólatra! Mentira! Verdade, eu disse! Você não aguenta um dia sem beber um uísque! Pingus! Eu não entendo como essa gente fica doidona toda noite! Tipo, me desculpa, mas se você está cheirando o cu de gato... É claro que você não está feliz! Querem saber quais são os... Eles estão ali! Cadê a menina? Vocês não viram eu entrando? Não, a gente estava ocupado sincronizando os relógios! Não! A gente estava vendo o cadáver! Porque o Cartman fez a gente pedir comida! Vão bater no crime de barriga vazia é perigoso, Pipo Mana! É para o seu próprio bem! Tá, tá! Ela não pode ter saído! A gente teria visto ela passar pela porta da frente! Bom, pode ser até lá atrás! Vamos lá dar uma olhada! Se precisarem de ajuda, é só chamar! A gente vai esperar aqui com os petiscos! Santa piriguita! O que é isso? Nossa! A gente tem que contar para os caras! Mas, Shin! Sim! Sim, Capitão Gebedes! Encontramos os gatos! Uma sala cheia deles! Claro! O escravo está aí também! Negativo! Nenhum deles é velho e gordo! E a garota? Ainda estamos procurando! Temos que tirar informações dela! Depressa! Peraí, ajudante! Parece que tem alguma confusão esperando lá dentro! Tem gente aí! Prepare-se! Um! Dois! Diabetes! Tá vendo? Eu falei que a polícia estava atrás de mim! E você trouxe eles pra cá? Sua puta! Opa, opa! Puta imbecil, caralho! Tá achando que eu sou sua mãe, hein? Fim da linha, classe! Esses garotos são da polícia! Não é a polícia! É o Capitão Diabetes! Ele pegou diabetes porque a mãe peidou na hora do parto! Agora ele usa a doença pra combater o crime! Não é assim que você pega diabetes! Se não são da polícia, a gente pode atirar neles! E nessa puta também! Porra! Vocês vão me foder assim? Eu sabia que ia dar merda fazer esquema com vocês! Seu bando de Tony Soprano do caralho! Adeus, Capitão Diabetes! Quero ver sua diabetes te salvar agora! Ferrou! Mas que... Me dá a minha chave! Sua chave não tá comigo, cara! Ele tá chapado de vinho tinto! Porre de vinho tinto é o pior porre que existe! Vamos dar o fora daqui, porra! Beleza! Capitão Diabetes! Agora já deu! Me dá... Me dá... A porra da chave! Você não está em condições de dirigir! Então... Morre! Grrr! Isso deve ter doído demais! Ah! Aham! Clá se gosta do jeito que você mexe! Nunca vamos entregar suas chaves! Nunca! Isso é... Meu sangue? Coma de açúcar! Mais uma vez, o guaxinim salva o dia! Tá bom, vou pegar um táxi. Pronto! Ninguém bebe de vinho enquanto o Capitão Diabetes estiver aqui! Ah, tá, porra! Olha, a única coisa que eu sei é que tem um rei do crime tentando botar umas novas drogas pesadas na rua! É, alguém tá tentando unir as famílias criminosas italianas e chinesas! Chega de papo furado! Cadê o Scrubbies? Scrubbies? A gente precisa da recompensa pra nossa franquia de super-heróis! Ai, merda! Cês só queriam gato! Aí tem o Cisco, um cuzão da ralé que começou a trampar uns dois meses atrás! Ele fica falando de ganhar dinheiro com o crime na cidade, porque o menino tá mandando em todas as drogas, puta e tal, saca! Ok! Ah, ah, eu não! Eu sou a minha própria cafetina, tá ligado? Tipo, o único investimento que eu tenho é a minha buceta! E eu não vou hipotecar essa porra pra neguinho que vem com as ideias de ganhar mais dinheiro com o crime e essas porra! Desculpa, mas... mas e os gatos? Ah, esses gatos? Não tem um japo escroto chamado Yaksobo ou sei lá o que? Então, ele tá pagando a molecada do sexto ano pra roubar todos os gatos! É escroto, tipo, meter a mão nessas piludinhas que nem meter a mão na minha, tá ligado? Isso é crime! Pra onde os gatos foram? Eu vou falar pra tu! Mas só abre o bico quando tiver certeza de que eu tô segura, tá me entendendo? Essa negada não tá pra brincadeira! E eu preciso de garantia que vocês vão me proteger! Eric Cartman, você faz alguma ideia de que horas são? É dia de semana! Mãe, agora não! A gente tá no nosso share aqui! Todos vocês vão pra casa agora, senão eu vou ligar pros pais de vocês! Desculpa, senhora Cartman! Ué, e quem é essa stripper aí? Os amigos do Guaxinim me ofereceram proteção! Bom, ela não pode ficar aqui! Tá, bicho rápido! Leva ela pra sua casa! Tá bom! E agora as notícias para começar o seu dia com o pé direito! Bom dia, South Park! Bom dia, South Park! Um novo vigilante saiu às ruas ontem à noite e parece ter detido sozinho toda a família criminosa Famboni. Quem fala de lá ao vivo é o nosso anão de biquíni. Bom, estou aqui na frente do Buca de Puccini, onde o vigilante declarou guerra aos criminosos de South Park! As câmeras de segurança mostram um jovem peidando na cara e na genitália das pessoas. Foi horrível! O moleque chegou e... chegou peidando na geral! É, foi do nada, cara! Talvez alguém esteja finalmente tentando mudar o que há de errado nessa cidade! Essa criança é um herói! Essa criança é uma ameaça! Quanto tempo até ela matar um inocente? Quanto tempo até o demolidor virar o justiceiro? Quanto? Três temporadas? Três temporadas! A polícia achou no local uma enorme quantidade de produtos ilegais e afirma que isso pode ligar o restaurante italiano a um grande sindicato do crime. Provavelmente é só a ponta do iceberg. Que notícia horrível! E há relatos de que o vigilante tinha um ajudante? Havia suspeitas da existência de um ajudante, Tom, mas os investigadores descobriram que não passava de um pivete com diabetes. Obrigado, anão. É claro que todos devem estar se perguntando quem é o sentinela peidorento. Isso vai pegar mal pra gente. Você fodeu tudo. Não foi culpa da gente. Esse moleque apareceu do nada e começou a peidar como se fosse o fim do mundo. Vocês italianos só têm que transportar o produto. Os chineses e os russos cuidam do resto. Tem que ser tudo muito discreto e sem alarde. Ou as pessoas vão acabar descobrindo. Que nós colocamos o produto nas drogas e na bebida das pessoas pra causar mais crimes. Só continuem fazendo a parte de vocês e ponham a parada nas ruas. Se não, eu vou começar a negociar diretamente com os russos. Ou os chineses. Ou os cistanistas. Nossa, dormi feito um bebê. É, fazia tempo que eu não dormia assim. E aí? Vocês fizeram algo de bom ontem à noite? Não, nada demais. Já só vinha um pouco de TV e foi dormir. É, nada de legal nas nossas vidas entediantes. Certo. Então a gente se vê amanhã, tá bom? Amanhã o seu dia vai ser cheio, novato. Veste a sua fantasia de super-herói e fique esperando uma mensagem do Guaxinim. Como você fez isso? Que burrice. Beleza, mudão. Tá na hora de descolar as informações que precisamos da classe. Qualquer super-herói que se preze tem que saber interrogar. Vai lá na casa do Jimmy pra descobrir o que ela sabe. Câmbio, desliga. Ah, você de novo, cara? E aí, herói? Não vem com essa merda de peidar na minha cara. Aê, passo rápido. Tem um brother teu aqui. Ah, oi, novato. O Guaxinim disse que é pra você interrogar a testemunha. Então vai lá. Vai, Freight. Pergunta o que você quiser. Ah, essa é boa. Aplicar a técnica do silêncio pode desestabilizar a testemunha. Tudo bem, olha, eu sei que vocês querem a minha ajuda e tal, mas eu não abro o bico até trazer o meu remédio. Isso é o remédio? É, eu não consigo pensar direito sem o meu remédio. Cês têm que ir lá buscar a minha receita, tá ligado? Até arranjar a minha receita, eu não falo porra nenhuma pra vocês, seus heróizinhos de merda. Tudo bem. Parece que tem mais um trabalho pra você, novato. Mas antes de sair por aí, quero te mostrar algo que pode te ajudar a combater o crime. Vamos lá pro meu quarto? Beleza, novato. Tá na hora de levar seus superpoderes pro próximo nível. Vai lá e entra no... Desfibrilador de DNA. Muito bem, novato. Fique parado pra eu ensinar como funciona. Muito bem, novato. Espero que tenha aprendido. Agora vai lá fora e desce... Porra. Você não devia mesmo ter atacado a gente. Você acha mesmo que é foda, né? Bom, eu quero te apresentar minha amiga. Diz oi pra Rebeca. Vou te quebrar no meio e te enfiar no meu cu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quê? Um monte de gente discutiu minha foto da aula de balé que eu coloquei no Instagram. Eles estão me trolando. Mas que cocô. Heather, por que você tweetou que eu tô saindo com o Harry Cartman? Eu não fiz. Tem alguém me trolando também. Porra, mas que merda. Eu perdi todos os meus seguidores. Preciso usar um computador. Caralho, que burra é essa? Oi, novato. Não se preocupe. Estou deixando de ser amiga delas no Instagram. Elas não vão encher o saco. Tome cuidado ao brincar de super-herói. Você pode acabar fazendo muitos inimigos. Alguns meninos acham que meninas não podem brincar de super-herói. O que você acha? Você acha que as garotas jogam tão bem quanto os garotos? Você prefere continuar em segredo? Tudo bem. Olha, você está em apuros. Você chamou a atenção de muita gente ontem à noite. Gente má. Tem um chefão do crime que anda controlando toda South Park e agora quer se candidatar a prefeito. Seja lá o que você tenha feito, isso os assustou. Estou rastreando o Instagram e o Facebook deles para cruzar as informações com o Tumblr, enquanto monitora o Twitter e o LinkedIn. Se você precisar de informações, já sabe com quem contar. Disca mulher. Fique de olhos abertos, bonitão. Você, menor, está se aproximando de uma área com substâncias controladas. Afaste-se da porta ou será exterminado. Pena, novato. Não deixam menores entrarem nesses lugares. Claro, você não é qualquer menor de idade. Ei, não tenha vergonha. Ainda bem que a sua bunda está ao nosso lado, novato. Ei, novato. Você também veio ajudar a fazer com que a classe coopere, né? Você é a primeira. Oi, a gente veio pegar o remédio de uma amiga. Ah, e a sua amiga prefere estímulos mentais ou tratamento muscular de corpo inteiro? Ah, sei lá. Só um instantinho. Nosso especialista já vai falar com você. Aê, querem ficar doidões? Ai, oi, Eric. Caramba, tolinha. Achei que você tivesse na clínica. Eu tava, mas tô de volta em South Park. Tô limpo e sóbrio há quase um ano. Limpo e sóbrio. Nada de trovas. E pra falar a verdade, eu nem sinto falta. Hum, sei. E agora você trabalha numa loja de maconha? Cannabis, Eric, que eu tô adorando. Agora eu fico chapado pra curar insônia, toros nas costas, enxaqueca, enxaqueca dos outros, tudo natural. Sabia que os chineses davam cannabis pras crianças na face da dentição? Hein? Eu tenho uma personalidade forte, por isso eu tô de boa, sem nada. E preciso andar na linha agora que eu tenho um filho, uma patroa pra sustentar. Sabe como é, né? Você tem um filho? Sim. Eu sempre tive, mas nunca percebi por que tava chapado. Agora eu arrumei um emprego e pago as contas, mas também ajudo os outros a encontrarem remédios naturais pra combater os estresses da vida moderna, os impostos, os engarrafamentos, a tua esposa reclamando do apartamento, dizendo, toalhinha, por que a pia tá vazando? Por que você não conserta? Porque eu não sou encanador! Sua puta, eu sou uma toalha, caralho! Eu não sou encanador! Sim, nós viemos pegar o remédio da nossa amiga. Ela se chama Cléce. Ah, Cléce, Cléce, com um grelo depois do Y e que se vira pra lamber o cu do Cé? Não, não, não. A classe tem um piluzinho depois do Cé que se vira pra comer o cu do L. Ah, essa classe. Sim, tô competido, não. Ah, ela gosta de banana coxa pra ver nas costas e um pouco de hoje é platina pra... Mas que porra! Quem misturou de boas coxas? Coxa e suave na nove! Mas que merda, seu bando de viado! Nenhum divuísta gosta de suavidade na onda! Isso dá um caô fodido! Caralho, porra, porra, essas merdas! Relaxa, toalhinha, tá tudo bem. Não, não tá nada bem. Eu tô tentando ficar num emprego decente, essas minhas calças doem, eu não consigo dormir a noite, eu não sinto fome, essa merda de cidade dá um cu! A gente tem que comprar o bagulho com o pessoal da sexta série! Só Deus sabe o que eles botam lá dentro! E pra piorar, entra um bando de chuparola da minha loja me mandando relaxar! Relaxar o caralho! Vai tomar o cu! Relaxa, você! Você é uma toalha! Você vai querer ser uma toalha! Caralho, vocês estão tocando fogo no meu estoque? Mas tem um cheiro bom, hein? É o perfume de Deus. Queima outra pele! Ai! Para de queimar a mercadoria, porra! Mas fala sério, é a erva de primeira, né? Temos que queimar mais uma! Agora é meu melhor ataque! Minha melhor ataque! Ei, aí, galera! Meu! Como você tá, Eric? Você é massa, gente fina! Fico feliz em te ver, cara! Peça aqui na classe! Coloquei um pouquinho de hachis e uma pitada de cofrouxa de velho por conta da casa! Volte sempre que precisar! Viu? O novato já chegou! Trouxe a receita da classe! É bom mesmo ter trazido minha receita! Bom, já era tempo! Puta que pariu! Fala sério, cara! Preciso dessa porra! Se eu não tomo os meus remédios, eu piro o cabeção! Fico muito louca, tá ligado? Beleza, beleza, beleza! Agora tá muito melhor, caralho! Beleza! Seguinte! Vocês precisam ir lá no Você Guarda, negada! É pra lá que estão levando os gatos, estão ligados! É isso aí, Kujirin! Esse é o... Passo rápido! O novato conseguiu a informação da classe! Nada mais, novato! O que descobriram? Ainda você guarda! É daquele lado da cidade! A classe disse que levaram os gatos pra lá! Ou você guarda! A gente devia saber! Beleza, acolhem na classe! Falo com vocês assim que der! Entendido! Passo rápido! P-P-P-P-Passo rápido! Cabe isso, desligo! Classe se sente como uma nova mulher! Oi, combatente do crime Mirim! Mais trabalho? Tem uma coisa que pode interessar! Descobrimos que o vagabundo que você arrebentou era peixe pequeno! Agora acreditamos que o verdadeiro rei do crime está por aqui! No seu telefone! Que eu estou segurando! Valeu por me deixar segurar seu telefone! O desgraçado está se escondendo em alguma mansão luxuosa comprada com dinheiro sujo! Aqui o bicho vai pegar! Quase, detetive Mirim! A casa dele é uma fortaleza! Todas as janelas e portas são equipadas com um sistema de segurança de última geração! Você vai precisar! Este dispositivo móvel de invasão vai te ajudar com o sistema de segurança! Boa caçada, herói! Que dia de sorte, super-herói! Parece que o guarda foi dar uma mijadinha! Passe pelo portão e dê a volta para achar uma entrada! Ok, atenda o telefone e use o dispositivo de invasão para desarmar o sistema! Alô, aqui é o Jeff da Wolf Sistemas de Segurança! Está tudo bem? Alô, sim, desculpe! Eu moro aqui, mas eu esqueci o código para desligar a porra do alarme! Ah, tudo bem, senhor! Você pode me dizer a sua senha de segurança? Me dá um minutinho! Será que o senhor não anotou a senha em algum lugar? Tipo um caderno ou algo assim? Sim, deve ser alguma coisa assim! Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada nessa gaveta! Eu acho que vou precisar dos meus óculos, espere aí! Será que é o meu nome do meio? Você pode tentar o meu nome do meio? Ok, vamos fazer o seguinte, eu vou ver o perfil da sua conta e vou criar uma senha nova para o senhor! Se o senhor puder estar aguardando na linha... Não ganha nessa de apelar à sensibilidade da classe média alta! É o truque mais velho do mundo! Cuidado com esse aí, herói! Ele é meio estourado! Escolha o momento certo! Pá, quem é você? Você não pode entrar aqui! Ataque! Vai, vai, vai! Aquelas aulas de tênis, enfim, valeram a pena! Mata leão! Excelente trabalho, herói! Você está realmente mostrando a que veio! Você entende exatamente o nosso trabalho e está nos ajudando com ele! Venha falar comigo na delegacia! Eu tenho uma coisa pra você! Agora você arrumou problema comigo! Não vou ficar aqui parado enquanto você insulta a etnicidade desse senhor! Mas eu não o insultei! Como é? Você disse ou não disse que esse senhor parecia cansado? Sim, ele é meu amigo! Eu disse, Paulo, você parece cansado! Microagressão! Os hispânicos são estereotipados como preguiçosos! Dizer que ele parece cansado é uma microagressão intolerável! Mas eu estou cansado! Aí! Você é um novato, né? Sou diretor da escola e me chamo diretor PC! Disseram que você queria conversar sobre questões de raça! Ok, venha comigo! Anda! Quer aprender sobre raças, né? Mostra o que sabe fazer! Que dia lindo, lógico! Qual é o seu problema? Você não pode me atacar de graça! Vamos, de novo! Que dia lindo, lógico! Hum, tá! Muito bom! Com certeza isso não foi uma microagressão! Beleza! Rodada 2! Comi um hambúrguer semana passada! Certo! Isso também não foi uma microagressão! Vou usar uma microagressão! Veja como isso te dá um ataque de brinde! Muito bem, pessoal! Hoje eu vou usar uma microagressão só pra treinar essa criança na luta pela justiça social! Obrigado, microagressão rolando! Obrigado! Meu amigo Brian parece uma periguete! Microagressão! Bate nele! Nada mal! Nada mal mesmo! Além de periguete ser um pejorativo para mulheres, criticar alguém por ter um visual feminino é uma microagressão contra pessoas transgêneras! Vamos ver se consegue identificar microagressões sutis! Minhas calças estão quentes! Esse café pertence ao Tony Tornado! O senhor Yamashiro é, na verdade, um ótimo motorista! Microagressão! Bate nele! Muito bom, muito bom mesmo! A expressão, na verdade, ensinou que talvez outros asiáticos não sejam bons motoristas! E o termo senhor é ofensivo para o terceiro gênero! Antes de falarmos sobre a sua raça, preciso que faça alguns trabalhos PC pra mim! Eu aviso quando você conseguir! Novato, aqui é o Pipo Mana! Lembra daquele probleminha que você resolveu pra mim? Pois é, ele voltou! Pode vir aqui em casa rapidão? Tô de volta! Dá pra dar um jeito nele? Olha, primo Caio, é aquele garoto que bateu em mim! É mesmo, minha nossa! Detenham ele! Não se preocupe, primo! Eu inventei esses super sensores! Vai ser praticamente impossível ele conseguir derrotar a gente dessa vez! Tem que ficar fora disso! Por favor, faça ele sumir daqui! Prepare-se pro seu fim, garoto malvado! Droga! Cuidado pra não acertar meus óculos! Alguém vai ser guastinado! Ah, fodeu! Tá bom! Ok, agora já deu! Vocês é que pediram! Agora a Pipo Mana vai usar sua fé judaica pra invocar o poder do vento! Hik-ma-e-shin-ga! Que a força do vento! Eleve a minha Pipa! Adeus! Meu Deus, escapou! Ai, caramba! A Pipa acabou de cair na árvore, primo Caio! Então, desista! Não se preocupe, super primo! Eu posso não ter mais a minha Pipa, mas eu tenho a minha super arma! Tia Sheila! Eles estão implicando comigo! Como é que é? Quem está implicando com você? Quem são vocês? Eu vou ligar pra mãe de cada um! Isso, peguei no Tia Sheila! Cara, é a minha mãe! Tá bom, galera, para! A gente está levando isso longe demais! Puma de açúcar! Ai! Ei, para com isso agora! Ai! Oh, pequerruxo! Alguém pagará por isso! Que bom que acabou! Minhas hemorroidas estão gritando comigo! Mãe, você está bem? Mandaram bem, pessoal! Caio, entre e chame a polícia! Temos que mandar prender esses garotos! Não, mãe! Polícia não! A culpa é toda minha! O quê? Olha, eu... Eu não aguentava mais ver meu primo imitando tudo o que eu faço! O Pipa Humano não tem nada a ver com o judaísmo! E sim com salvar as pessoas! E olha a confusão que você fez! Eu deveria prestar queixa contra os seus amigos! E olha a minha pipa em cima da árvore! Desculpa! Por favor, eu faço qualquer coisa! A partir de agora, trate de deixar o seu primo brincar com vocês! Eu fui clara! Caramba, Caio! A tia Xena disse pra brincar com vocês! É! Vamos deixar você brincar às vezes! Uibá! Tirem a pipa do seu primo de cima da árvore! Não vão brincar até fazerem isso! Vem, pequerruxo! Deixa a titia passar mertiolate! Ah, não! Mertiolate dói muito e eu fico com o eczema por causa da lidocaína! Porra, seu cu é cheio de surpresas! Beleza, conseguimos! Agora minha mãe pode parar de pegar no meu pé! Ah, oi novato! Vem cá, senta aqui! Eu recebi um, ah... Eu recebi um retorno do diretor dizendo que a nossa conversa sobre sexo... Digo, gênero... Não foi preciso o bastante? E, ah, bem... Ele me passou algumas diretrizes sobre como... Fazer um trabalho melhor... Pra te ajudar a identificar o seu gênero! O gênero a você atribuído no dia do nascimento é o mesmo com o qual você se identifica no momento? Ok... Hum, ok, ótimo! Então, como você sabe, isso quer dizer que você é cisgênero! Ok, certo! Agora queria discutir com você a sexualidade do seu gênero! Ora, muitas pessoas acham que gênero e sexualidade são a mesma coisa, mas não! Isso é ruim! Isso é errado! É ruim! Ok... Então, como você descreveria o sexo das pessoas pelas quais você sente... Hum... Atração sexual? Ok... Então, isso faz de você hétero ou heterossexual, ok? Fico feliz de termos conversado, ok? Mas tome cuidado, ok? Porque tem... Tem muitas pessoas que não aceitam o que você realmente é... E você terá que lidar com elas, ok? Bom, então volte sempre que quiser! Eu tenho um ex-amigo que odeio agora... Que ficou com a porcaria do meu notebook! Chega nele e diga que... Se ele não devolver, eu vou chamar a porra da polícia! O nome dele é Twig! Ele deve estar no café dos pais dele! Entrega isso pra ele! Recupere meu notebook daquele palhaço! Oi, bem-vindo à cafeteria Twig! O que você vai querer hoje? O que é isso? Me dá a porra do meu notebook! Ah! Você trabalha pra ele, é? Pode voltar lá e dizer que devolvo o notebook quando ele devolver a porra do porquinho da Índia! A gente comprou ele quando estava junto, mas o Stripe é meu! Eu paguei e tenho recibo! Você acha que ele tem o direito de ficar com o Stripe quando foi ele que não me defendeu? Fala isso pra ele! E aí, alguma novidade sobre o notebook? A porra do porquinho da Índia? Ah! Tá! Você sabe onde a gaiola do Stripe fica! Pega ele e devolve pra aquele cuzão! Quando você der isso pro Twig, deixa bem claro que se você der as costas pra alguém, não tem mais direito de ditar as regras! Ah! Ele finalmente decidiu ser racional, hein? Aqui está o notebook idiota dele! Ah, olá! Você é um novato, não é? Ah, escuta, eu estou vendo que você está se esforçando muito pra fazer o meu filho e o namorado dele voltarem. Bom, eu fico muito agradecido. Ter um filho gay é muito bom pra cafeteria. Acho que eles só precisam de uma terapia pra casais. Pode entregar isso ao Craig? Talvez juntos a gente consiga ajudar, né? Cadê ele? Terapia? E tu que quer que eu vá pra terapia com ele? Nem fudendo! Fala pra ele que eu não vou pra terapia nenhuma, menos que você vá também! Preciso da minha equipe de suporte. Como? Terapia de casal? Com o Craig? Tá de sacanagem comigo? Tá. Beleza, eu vou. Mas só se você for também. Parece que você consegue fazer ele usar a cabeça. Bundão, devo admitir que estou levemente impressionado com esse avócio. Venha para os conneros do Guaxinim. Tem uma surpresinha pra você. Cama e desliga. Não, 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 não. Não dá pra fazer o filme do Super Craig antes da série do Pipo Humano no Netflix, pessoal. Não faz sentido. Bom, então que tal apresentar o Super Craig no segundo filme do Guaxinim e Amigos? Ia ser muito DC Comics da nossa parte. Não acha uma boa? Ah, Bundão. Vem, senta aí. Pessoal, foi mal, mas tenho que falar uma coisa com o Bundão. Claro, vem, Passo Rápido. Tô logo atrás, mosquito. Bundão, eu só queria dizer pra você que resolvemos autorizar a sua série da Netflix depois da minissérie do Passo Rápido na Fox e do filme Guaxinim e Amigos à Revanche. Parabéns. Ok, agora pode sair por aí pra cumprir suas missões. Eu só queria contar essa grande novidade. O que mais você quer? Eu já deixei você ter duas classes. Não tem mais o que falar. Não, 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 nada disso. Não vou deixar você ter três classes. Cara, não me venha com esses olhinhos de bebê xerão, novato. Ninguém pode ter três classes ao... Só porque teve que passar pelo trauma de ver seu pai comendo sua mãe acha que merece toda a piedade do mundo, não é? Sinto muito. Não aprendia a tocar nesse assunto. Tá legal, tá legal. Se você fosse adicionar mais uma classe, qual seria? Ah, inventou, como o Tapuê. Você é rico também? Tá, mas se você vai ter três classes, então a gente vai ter que mudar o seu passado. Convenhamos, está um lixo mesmo. Vamos voltar para quando você era bem jovem. Você estava sem sono, mas foi porque você viu umas luzes estranhas no céu. Você andou até o espelho. No espelho, você viu uma criança que... não parecia ser desse mundo. Foi então que você ouviu... sons alienígenas vindo do corredor. Você saiu e ouviu dois assaltantes e um alienígena na sua casa. Você tinha que detê-los. Por isso usou seus novos poderes. Sendo inventor, você sabia que seu equipamento daria conta de qualquer truque que os invasores estivessem preparando para já? Primeiro, você decidiu tentar levar vantagem no campo de batalha com a torreta de alta precisão. O intruso possível ameaça que seu invento representava e rapidamente se livrou dele. Mas de onde saiu aquele tinha muitos outros. os invasores avançam para retaliar. Mas seu dispositivo elétrico tem sempre mais um que eu. O último invasor avançou. Sem nenhuma das suas invenções disponíveis, você acabou sofrendo um acerto crítico. Ferimentos graves te obrigaram a convocar a mais suprema e poderosa das suas invenções. O Aniquilador Aéreo. Malditas crianças e seus brinquedos! O alienígena segurou a sua mão e levou você até um quarto escuro. Foi aí que você viu que seu pai tinha acabado de comer a sua mãe. Nossa, cara, isso foi pesado demais. Eu sinto muito. Os alienígenas queriam te mostrar quem comeu a sua mãe ou queriam acender as chamas da fúria no seu coração? Jamais saberemos. Beleza, volta pra lá, bundão. Ainda tem muita coisa pra fazer. Novato, aqui é o passo rápido. Vai pro... playground. Um dos amigos da Liberdade convocou a gente. Uau, um super-herói. Um super-herói. É certeza que um dos amigos da Liberdade quer falar com a gente? É, a mensagem dizia que era muito urgente. Sim, mas por que os amigos da Liberdade querem falar com a gente? A não ser que seja uma armadilha. Calma, amigos do Guaxinim. Eu não vim lutar. Olá, ferramenta. Há quanto tempo? O ferramenta é um inventor de arquétipo visionário. E um traidor muito viadinho. Eu só quero dizer uma coisa. Eu sei que o novato ajudou a pegar a chave do meu pai ontem à noite. Novato, eu não sei o que você queria com meu pai, mas eu te devo uma. Eu vim aqui só pra dizer isso. Você pode estar na franquia errada, mas quando precisar de ajuda, conta comigo. Você acha que o novato dá a mínima pra você? Você veio de uma franquia lixo que não dá dinheiro liderado por um babaca numa cadeira de rodas. Pelo menos ele não é um gordo ladrão de telefone. Porra, ele de novo, né? Jimmy! Você chama a gente de perdedores, mas só consegue obter uma prova roubando. Cadê o telefone do Dr. Timmy? Foi não, amigos da viadagem. Isso é confidencial. Vocês têm que parar de investigar a câmera do comércio e deixar isso para os super-heróis profissionais. Ah, sim. Vocês é que são super-heróis profissionais. O que você não sabe, Mistérium, é que a gente já tem um contato na Netflix. Não tem, não. Temos, sim. Pra começar, a série do People's Man vai decolar no Netflix. Então... Não, Timmy, não. Não. Para. 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 Para, Timmy! Ele está tentando estuprar minha mente. Eles não têm contato da Netflix. Os amigos da liberdade estupraram minha mente. Vamos explicar esses pedófilos? Considerem amigos de avante. Amigos da liberdade unidos. Vai começar a segunda guerra civil. Lutar contra o Dr. Timothy é um grande equívoco. Microagressão. Bate nele. Agora você bebeu. Eu pisquei. O que você fez? Guaxininha. Alguém vai ser guaxinado. Outro inimigo cai perante o poder do Guaxininha, amigos. O passo rápido não respeita nem um pouco as leis da física. Ufa! Vou sentir isso amanhã. Guaxininha, amigos. Para sempre. É nessa hora que os bandidos se arrependem das suas escolhas de vida. Toma, cedemos o pau em vocês duas vezes. Vocês não são nada sem um novato e sabem disso. Novato, minha oferta continua de pé. E eu ainda te devo uma. Se você quiser fazer parte de uma franquia de verdade, é só me ligar. Até parece. Vocês são da DC. A gente é o Marvel. Babaca, aquele merda do Zack Snyder fode filmes de vocês. Oi. Belo trabalho de patrulha PC. Esses microagressores filho da puta tiveram o que mereceram. Volte agora pro pano. Vamos discutir a sua raça e etnicidade. Você tem potencial. É bom ter você na cidade. Vamos discutir sua raça e etnicidade. Vamos determinar qual é a sua raça. americano, raça e etnicidade são coisas bem diferentes. Legal. É a sua jornada esplendorosa. Viu? Não foi tão difícil. Agora que sabe como se definir, faça as pessoas pagarem por não identificarem os outros corretamente. Foi bom te conhecer um pouco mais. Agora, vá lá e sinta a porrada. Atenção, amigos do Guaxinim. Temos todas as informações e estamos prontos para a próxima missão. Todos já para o esconderijo do Guaxinim. Câmbio e desligo. Olha quem apareceu. Nossa, como você demorou. Senta aí, bundão. Beleza, pessoal. O bundão interrogou a classe e descobriu que a próxima pista está na Você Guarda, aqui na cidade. A gente tem que entrar lá hoje à noite. Não vai dar. Por que não, mosquito? Porque a entrada da Você Guarda está cheia de lava. A porra toda ficou cheia de lava? Merda! Tem que ter um jeito de passar. Vem aí o Ferramenta. Ferramenta? O que esse cu de burro pode ter a ver com tudo isso? O Ferramenta tem um dispositivo que elimina a lava, lembra? É um dos poderes dele. E tudo bem, o Ferramenta disse que deve um favor para o novato. Bem, parece que você vai ser o último de novo, bundão. Super Crack, você vai escrever um e-mail anônimo para o Ferramenta. Diz para ele que o novato precisa daquele favor que ele der. O resto vai para casa, para a cama. A gente se encontra na Você Guarda hoje à noite. Para a cama, todo mundo! Amigos do Guaxinim, é a Sam! Vá para casa, bundão. Se tudo for de acordo com o plano, o Ferramenta vai encontrar você mais tarde. Mas cuidado, ele é um traíra cheia de bunda de duas casas. Por que você contou ao diretor? De que raça nós somos? Eu não contei para ele, nosso filho que contou. Mas você confirmou quando o diretor te ligou. Quanto tempo vai levar até descobrir em tudo? Nosso garotinho está magoado, você não entende? Ele está fazendo perguntas sobre a raça e a orientação sexual dele porque ele está confuso. Era para ele ficar confuso mesmo. Quanto mais nosso filho sabe da verdade, mais perigo a gente corre, sua puta imbecil. Olha quem está aqui. Estava brincando lá fora, magricela. O jantar está na mesa, pudimzinho. Depois direto para a cama. Você tem escola amanhã. Não tem escola amanhã. Você nem pensa em ficar doidão agora, hein? Ah, e você vai deixar de beber... Não sei o que tem nessa coisa, mas está te deixando louco. Louco? Tipo contar para todo mundo sobre a criança depois de tanto tempo escondendo? Meu Deus, você está doente? Eu sei que nunca falamos sobre isso, mas sua mãe e eu temos muito orgulho de sermos americanos. Boa noite, Sapeca. A noite cobre a cidade com o cocôzão meio mole. O fedor da ganância, corrupção e crime emana da sarjeta e inunda a cidade. Só existe um jeito de lidar com o cocôzão. Não, comigo aqui não. Então, nos encontramos de novo, novato. Eu tenho que colocar nossas pequenas desavenças de lado. Alguma coisa está acontecendo nessa cidade e ela precisa do ferramenta. Bem, siga-me até o esconderijo do professor Carlos. Você deve querer saber a minha história de super-herói. Quando eu era criança, meu pai estava na garagem, trabalhando em um projeto. Teve uma tempestade enorme e um raio arremessou meu pai para longe. Eu corri para ajudá-lo. Mas naquela hora, outro raio fundia as ferramentas dele ao meu corpo. Eu me tornei um super-herói, enquanto meu pai se tornou mentalmente incapaz. Bem feito, sua vaca de merda. Por que você não... Por que você não come merda de vaca? Toma essa, sua puta. Randy, venha já para casa e para de arranhar o meu carro. Já bem. Mas é diferente. Meu pai está agindo ainda mais estupidamente do que antes. Talvez o ferramenta queira ajudar o pai dele, porque ele sente que poderia ter salvado ele anos antes. Qual o seu passado? Aconteceu alguma coisa com seus pais também? Tudo bem, se não quiser falar disso. Deve ter sido bem traumático. Esse é o lar do Mistério. Ele tem um atalho para o norte da cidade. Por que você não comprou a porra do cristal? Eu comprei. Você pagou a metanfetamina com o nosso seguro de desemprego. Devolve a porra do castigo, Carol. Vai se fuder, eu estou fumando, porra. Você não vai fumar meu cristal, caralho. Tem um atalho pelo armário. Preciso te mostrar a arma mais poderosa do ferramenta. O jato de areia. Com a força dele, posso acabar com qualquer obstáculo. Liga isso que eu te mostro meu poder. Esse é o túnel secreto do mistério. Lá estão eles. Avante, amigos do coxinim. Ora, ora, e não é que o traidor cuzão apareceu? Opa, opa, nada disso. Eu prometi um novato, não vocês, seus otários. É, só que ele é um amigo do coxinim. E os amigos do coxinim trabalham juntos, mané. Vamos, a gente tem que atravessar essa cerca. É ferramenta isso que o novato espera. Tá. Enquanto tiver um gerador perto, posso usar o jato de areia do meu pai para remover quase tudo que é obstáculo. Nossa, isso foi fantástico. Deu certo. Vamos nessa, coxinim, amigos. Vamos deixar uma coisa clara, ferra. Eu não confio em você. Se você der um passo fora da linha, eu vou te fatiar. Eu só vim por causa do novato, Balofo. Depois disso, a gente vira inimigo de novo. Beleza, então. A classe disse que os gatos vão para um desses depósitos. Espalhem-se. Aqui, bichana. Aqui, bichana. Miau. Não consigo ver a ferramenta. Preciso de um reforço. Achei que as pipas pudessem voar. Não. O que você achou? Que porra é essa? Olá, amigos do Guaxinim. Guaxinim e amigos. Entrem no meu salão. Eu tenho mais papel alumínio e lacais do que vocês podem imaginar. Eu recebi 20 mil para acabar com vocês. Quê? 20 mil só para que as pessoas não fiquem xeretando. Mas eu só preciso de 200 para isso. Sabem o que farei com todo o resto? Viajar para Paris, aumentar seu pênis e comer um monte de francesas? Super Craig. Nada disso. Eu vou destruir essa cidade e provar que eu sou o vilão. Adeus, amigos do Guaxinim. Lacaios? Não, lacaios. Vocês têm que matá-los. Ah, droga. Que merda. Vamos achar lá o que a gente está procurando e cair fora. Tô vendo vocês. Vocês acharam mesmo que eu não teria um plano B? Ainda não entenderam quantos lacaios dá pra comprar com 20 mil? Bora, só pra casa. A gente tá tentando achar um gato perdido. Duvido muito, amigos do Guaxinim. Bora, se alguém te dá um monte de dinheiro por lei, esse dinheiro pertence à nossa franquia. Todos nós. Não, veja só. Mais dinheiro significa mais lacaios. Vamos ver como vocês se saem com isso. Você só tiraram um grão de areia da ampulheta que marca sua morte. O Guaxinim ataca o coração do caos. Ah, você deixou ele te acertar. Desca. Não pode derrotar todos eles. Ah, cara, vou ficar sem lacaios. É, equipe K0, Guaxinim e amigos tipo 50. Só arrastam mais alguns deles. Errou de novo, Guaxinim. Mas que merda e agora? Com esse novo financiamento, achei uma fonte ainda maior de lacaios dispostos a trabalhar por salários extremamente razoáveis. Vamo-nos, lacaios. Destrua os amigos do Guaxinim. Guaxinim e amigos. Então, caras, não dá pra gente deixar ele ficar zoando com o nome da nossa equipe. É hora do Guaxinim. Pá, pá! Levanta ou fala do meu time de super vilões. Uh! Uh! Lo siento. Ese poco gringo é muy malo. Si, mas ele tá pagando buen dinero, então. El sangue no para. Vai, budão! Ah, cara, cês tão perdendo! Ah! Não parece que vocês têm chance nenhuma de vencer essa luta. Minha nossa, galera. Que maldade! Esse era o último? Vai saber. Vocês vão por aquele beco ali. E eu e o Super Craig vamos pelo toleado. Por que o caos embrulharia um caminhão em papel alumínio? O problema não é esse. Vocês estão mesmo preocupados com papel alumínio? Que isso é piranha? Você tinha razão quanto ao restaurante italiano. O dono faz parte de um sindicato do crime novo. Quem é essa piranha? Sei lá, cara. Ela não faz parte do sindicato. Ei, você tá no coxingrão? Tem alguém novo da cidade unindo todas as famílias criminosas. Tá bem, valeu. Tchauzinho. É tipo um rei do crime? Cara, não falei nada. Não vamos brincar com ela. Vá até a unidade 56D, novato. E leve isto com você. Ligue se necessário. Vão precisar de toda ajuda possível. Pelo jeito, qualquer babaca acha que pode ser um super-herói agora. Vão me encontrar o Scrubs logo de uma vez. Alguém tá vendo o Scrubs aqui? Merda, tem lava aqui. Quer parar de enrolar, Carl? Eu sou o Professor Caos. Sou o parceiro dele. General Desordem. Cuidado, ele é ruivo. Vocês sabem o que o Professor Caos vai fazer com essa cidade? Cara, você e o Bora estão perdendo noção. É, vamos dar uma lição em vocês. Não vai ser tão fácil quanto parece. Cortman, cuidado! Caralho! Macaios, vamo-nos! Que tal isso? Não acredito que seu pai foi idiota de te emprestar as ferramentas dele. Pelo menos eu tenho, pai. Espero que tenha óculos de segurança. Continua assim, garoto. E um dia seremos amigos. Toma essa, babaca! Sabe, devia dar um giro com as furadeiras. Pra dar um toque especial. Próximo! Acho que esse era o último. Não contem com isso. Temos que preparar... Calma aí, Super Craig! Meu Deus, Super Craig! Super Craig, aguenta firme! Droga, não tenho nenhum compressor de ar. Não tenho como tirar a lava. Aguenta aí, Super Craig. Vamos dar um jeito de ligar o jato de areia do ferramenta. Ei, você sabemos que não tem escapatória. Não, Super Craig. Vamos dar um jeito de te salvar. Faça alguma coisa, ferramenta. Nada por aqui. Meu jato de areia só funciona com ar comprimido. Vamos usar aquele lá dentro. Os portões estão trancados, não se lembra? Tudo bem, galera. Todos nós sabíamos dos perigos de entrar para os amigos do Guaxinim. Fica calmo, Super Craig. Vamos te levar pra casa. Foi mal, Guaxinim. Essa vai ser uma viagem só de ida. Não, Super Craig, não! Estou me lembrando de coisas do meu passado. Coisas que me arrependo. Pessoas que tratei mal. Dá pra arrumar o corpo pra sodiar, porra! Cara, o que você tá fazendo? Tá maluco? Tem noção do poder de flatulência necessário pra que isso dê certo? Meu Deus, esse é o cu dele. O que aconteceu? O novato enfiou um cubo no cu e acabou de vez com a lava. Ah. Peguem o caos. Eu estabilizo-se na hospitagem do Super Craig. Ah, porra! Tá tranquilo. Mas que porra é essa, seu escroto? É uma injeção intracardíaca, Super Craig. Eu tinha que salvar você. Você tá falando sério mesmo? Essa porra podia ter me matado. Onde você conseguiu isso, Cotman? Na internet. Quieto, Super Craig. Já sofreu demais. Vão na frente. Estabilizo o Super Craig. Ei, aquilo foi muito legal mesmo. Agora a gente pode remover lava quando quiser. Formamos uma bela equipe, bundão. General Desordem? Tá me ouvindo? Alô, General Desordem? Os amigos do Guaxinin já foram dizimados? Merda! Ok, bundão. A gente tem que subir até aquela plataforma da caixa de água pra usar a magia do parkour. Uau! Dá pra ver tudo daqui de cima. Por aqui, novato. Estou ouvindo os gatos. Ei, que porra é essa? Quem está aí? Ai, meu Deus. É o vigilante? Esse mesmo. O Guaxinin. E um gordinho também. Esse gato. Cadê ele? Isso aqui é de alta categoria. Uma parada dessas iria direto pro chefe em pessoa. Seu idiota. Você não pode falar dele. Agora a gente vai ter que matar esses bostinhas. Afasta, porra. Chumano te ensinou que é feio sangrar na cara dos outros. Pistoleiro. Cuidado. Parece que você precisa de ajuda. Pronto para um flash mob? Eu tô. Amar essa porra. Bom trabalho, novato. Ainda bem que não sou a única levando sua série. Beleza, beleza. Olha, não foi a gente, tá? O chefe botou todas as famílias criminosas trabalhando junto. Italianos, russos, sistanistas. Todos trabalham pra ele. A gente só põe a urina de gato nas drogas e na bebida. Quem é o chefão? Ele nem faz isso por dinheiro, cara. É como se... Como se ele quisesse mais crimes na rua. Parece assustador. Vocês não fazem ideia. A gente tem que seguir as ordens deles. Vocês não veem. A gente tá morto só de falar com vocês. Uau, isso foi demais. Vamos, por aqui. Tá chovendo, caos. Vocês chegaram longe, amigos do Guaxinim. Mas agora estão presos no meu santuário. Ok. Pronta quando você estiver, novato. Que porra é essa? Meu Deus. Ele vai declarar que toda cidade é lava. Ora, conseguiram chegar até aqui, amigos do Guaxinim. Porra, baras. É Guaxinim, é, amigos? E agora sabem que é tarde demais. Toda essa auto-parque será coberta de lava. Pensem nisso. Tudo será dominado. Todos terão que ficar parados para sempre. O parque será lava. A sorveteria será lava. O caos tomará conta de tudo. Venha lutar como homem, caos. Agora sou muito mais que um homem mosquito. Finalmente tenho alumínio bastante para montar a minha grande arma. Saudações. Eu gostaria de apresentar o Meca-Lacaio do Cão Supremo. Isso é um trabalho. Mas que merda. Esse será o seu fim, amigos do Guaxinim. É Guaxinim, é, amigo. Chega, eu vou matar esse puto. Conheça o seu fim, Meca-Supremo. Porra, isso é que é um projeto de construção. Valeu. Míssele papelão se aproximando. Impacto do foguete marcado para... Ah, breve. Cal. Cal Supremo, extrapimentado. Avisa os navegantes. Isso vai doer pra cacete. E eu não senti nadinha. Ei, colegas. Vamos pegar mais leve, ok? Protocolo de relocação iniciado. Ei, o que está acontecendo aí, pessoal? Garras do Guaxinim. Agora eu vou contar pra todo mundo que você se machucou se depilando. Espero que tenha óculos de segurança. Vai, budão. GG, galera. Ah, minhas pernas. Têm que enviar-me, cheque. Não, não. Voltem, Lacaios. Bem, colegas. Foi só um pequeno contratempo, mas não poderão deter o caos assim tão fácil. Iniciar fase 2. Tudo bem aí embaixo, Lacaios? Hora da justiça por conta própria. Bah, foi só um susto. Meus Lacaios do Meca-Cal Supremo dão conta. É sua vez, peida-bomba. Pela liberdade e os amigos que a amam. Não, não pode acabar assim. Que bom que ficamos com as três fases, né, galera? Investida do caos! Trabalho feito. Certo, caos. Desembucha. Quem te deu dinheiro pra fazer tudo isso? Boras, acorda. Acho que ele morreu, cara. Ele não morreu. Gente, acho melhor levá-lo de volta pra base. Então tá beleza. Vamos levar ele pra sela de detenção. A sela? Puxa, tá ficando tarde, colegas. Eu preciso ir embora, senão vou ficar de castigo. Devia ter pensado nisso antes de mergulhar a cidade em lava, Carlos. Ei, cara. Foi muito legal trabalhar junto de novo. Como nos velhos tempos. É, bom. Como eu te disse, foi só dessa vez. E eu só ajudei porque devia um favor pro novato. Qual é, cara? Volta pra equipe. Não dá, Pippa. Os amigos da Liberdade vão ganhar muito mais dinheiro com a franquia deles. Você tá errado. A gente vai ganhar tipo um bilhão de dólares. E a gente vai ganhar um bilhão de dólares. Mas, gente, pesem um pouco. Por que alguém pagaria o Boras pra causar mais caos? Quem poderia ser? Talvez seja aquele tal do Tommy Nelson. Ele sempre foi meio bebeca. Gente, caos atrovejante. E se a pessoa que pagou o Boras não for uma criança? Isso mesmo, caos? Algum adulto te pagou? Eu já falei que não sei o nome dele. Ninguém sabe. Ele só tá tentando unir as famílias criminosas da cidade. Ele tá em todo lugar. Sem nome, sem rosto. Ele pode mudar a aparência como o vento muda de direção. Peraí, o que você disse? Ele disse que tem uma revolução vindo. E que as trevas em nossos corações nos destruirão. Ah, meu Deus. Ele é quem liberta. E ele conhece a verdadeira fraqueza da tolerância. A vinda dele trará uma onda de caos como nada visto antes. Pode apostar. Minha nossa. Será? Não. É impossível? O que é impossível? Só sei da existência de uma pessoa que pode se disfarçar assim tão facilmente. E é a única pessoa que pode ter um motivo real para estraçalhar South Park. Quem? Mitch Conner. Mitch Conner? Ah, não. Não, 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 não. Quem é Mitch Conner? É o caralho do fantoce do Cartman. Você sabe muito bem que o Conner estava usando a minha mão para o seu bel prazer. Primeiro, ele se disfarçou de Gene Philops, que adora tacos e burritos. Quando seu disfarço foi descoberto, ele foi preso pela polícia, mas escapou. Mas por que ele quer destruir South Park? Idiota, ele tirou toda essa cara. Cala a boca. Não é o idiota do Mitch Conner, porra. Como você sabe? Não, cara, eu tenho razão, pessoal. Não pode ser o Mitch Conner. Conner morreu na explosão de uma petrolífera no norte do Alasca. Que se foda. Vou dormir. Isso mesmo. Boa ideia, pico mana. Vai todo mundo embora. Tá ficando tarde. Amanhã nos reunimos de novo. Depois. E agora as notícias para começar o seu dia com o pé direito. Bom dia, South Park! O vigilante de South Park ataca novamente. Dessa vez, um laboratório de metanfetamina na sede do Você Guarda, no centro da cidade. Quem fala de lá ao vivo é o nosso anão de biquíni. Tom, seis pessoas foram presas ontem à noite após a descoberta de um enorme laboratório de metanfetamina no prédio aqui atrás. Testemunhas deram relatos horríveis, dizendo que os peidos do vigilante eram tão poderosos que chegavam a romper o tempo e espaço. Eu nunca ouvi um peido daqueles, cara. Era tipo, uma hora ele estava peidando no meu pau e do nada meu pau foi parar 20 segundos no passado. Até que enfim tem alguém combatendo o crime nessa cidade. Na minha opinião, todo mundo aqui mereceu levar um peido na cara. Se perguntar pra mim, ele é uma ameaça. Olha, quanto tempo até eles explodirem uma escola ou uma igreja, hein? Quanto tempo levou pro Capitão América virar o Capitão Ideologia? Hein? Uns três filmes? E isso dá o quê? Uns seis anos. Uns seis anos! Dezenas de protestantes se reuniram na frente da delegacia hoje, depois da ordem de prisão ao vigilante. Esta cidade não sofrerá na mão dos vigilantes mascarados, que ficam espreitando e peidando à noite. Imploramos a todos os cidadãos que se armem e lutem contra essa opressão retal. É, sou eu. Ninguém sabe nada dessa criança, senhor. Nem a raça, nem sequer se é menina ou menina. O que o senhor quer que a gente faça? Continuem colocando produto nas drogas e na bebida das pessoas. Eu cuido do justiceiro. Esse negócio está fugindo do controle. Você disse que podia tirar a prefeita do cargo. Você queria ficar em paz, comissário. Ir atrás das suas paixões. Eu fiz isso acontecer. Agora fiquem calmos. Logo todo mundo vai ter exatamente o que queria. Ei, garoto! Espera aí! Você é um novato, não é? Meu nome é Wendy. É um prazer ter você na nossa escola. Sabe aquele probleminha que a Disque Mulher te contou? É bem pior. A câmera do comércio quer se livrar do justiceiro a qualquer custo. Sabe os banheiros no parque? A Disque Mulher quer que você encontre ela lá, agora mesmo. Enfim, é bom te ter na nossa cidade, novato. Viu? Ele só girou e roupas diferentes apareceram. E de outice. Quaxinim e amigos, se apresentem no esconderijo do Quaxinim. Repito, Quaxinim e amigos, abra o esconderijo! Ah, chegou o pedorreiro. Vem, junte-se a nós. Amigos do Quaxinim, esses são tempos sombrinhos. Agora sabemos de fato que Scrambles, o gato perdido, faz parte de um esquema maior. Também sabemos que os amigos da liberdade sabem mais sobre esse esquema do que a gente. Foda. Pessoal, talvez seja melhor aceitar. Talvez o franquia dos amigos da liberdade seja bem melhor que a nossa. Ei, não fala isso, mosquito! A única razão para os amigos da liberdade estarem na nossa frente é porque eles são um bano de travasseiros que se venderam. É, mas eles têm o Dr. Timothy, ele pode ver a mente das pessoas e mudar a realidade. É, mas sabe o que ele disse? Na hora de inventar os superpoderes, ele falou. É, eu tenho o poder de fazer essa porra toda. Acha isso justo? Tá na hora da gente jogar sujo com ele. Temos que descobrir o que os amigos da liberdade sabem. Mas como vamos conseguir a ajuda dos amigos da liberdade? Vamos usar um espião. Alguém do nosso grupo que finge mudar de lado para entrar nos amigos da liberdade. Alguém que eles não conheçam muito bem. O novato entra para os amigos da liberdade e pede ajuda para investigar o centro comunitário. Espero que eles saibam a mente bem. Não passarão pelo sistema de segurança. A senha muda todo dia. Consigo botar o novato lá dentro. Eu sei hackear, esqueceu? Sou da classe inventor e manjo de tecnologia. Esquece, Carlos. Só tá dizendo isso pra sair daí. Deixa pra lá. O novato vai precisar dele. Tá bem. Leve o novato para a base dos amigos da liberdade. Ok. Se ele tentar alguma gracinha, mata ele. Olha aqui. Escola para jovens superdotados dos amigos da liberdade. Por aqui, bem feitou? Puts, grila, cara. Olha só. Isso é o que eu chamo de base de super-heróis. Puts, eles têm estela de treinamento e computadores. Que show! Isso tá 10 a 0 na base do Guaxinim, né? Nossa, eu podia brincar aqui o dia todo. O que vocês estão fazendo aqui? Oi, ei. Ei, Misterion. A gente só queria bater um papinho com o Dr. Timothy. Por quê? Ah, um novato quer trocar de franquia. Eu disse que ia ajudar ele. Oi, novato. Sabia que você ia acabar vindo pra cá. Eles querem informações sobre o plano do Timothy. Vamos fazer picadinho deles. Calma, calma. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Ai, Deus. E ele? Essa é uma mudança e tanto pro senhor, professor. Quer mesmo ajudar o novato a mudar de franquia? Ah, claro. Sabe, a gente pensou... O universo de vocês é muito mais aberto e progressivo e... Ah, sabe só? Vocês podiam mudar de lado, porque o Guaxinim e amigos vão dançar. Ah, Deus. O novato disse, como eu saio do Guaxinim e amigos, como eu odeio o Guaxinim e amigos, decidi ajudar ele. Capitou alguma coisa? O papel alumínio do capacete dele está bloqueando meus poderes. Não dê ouvidos, autor. Eles não podem descobrir no que o senhor vem trabalhando. E se o novato quiser trocar mesmo? Podemos descobrir se as intenções deles são boas. O Tupperware vai sair numa missão muito importante hoje. Vocês podem ajudá-lo nessa tarefa. Eu não preciso de reforço. Especialmente de um NU. Calma, Tupper. Lembre-se do lema dos amigos da liberdade. Sei. Retaliação com inclusão. Vou mandar os detalhes da missão. Começaremos quando vocês chegarem lá. Agora, tenho que voltar ao trabalho. Ok, novato. Parece que o Twig e o Craig concordaram em fazer a terapia juntos. Ok? Você pode nos encontrar na escola? Obrigado. Oi, novato. Os meninos e eu estamos na quadra para a terapia, ok? Nos encontre lá, ok? Oi, novato. Vem cá. Senta aqui. Ok. Aparentemente estamos tendo uma pequena rusga, ok? Craig e Twig concordaram em fazer terapia de casal, contanto que você esteja presente, novato, ok? Craig, o que você quer dizer ao Twig? Eu acho que é ele que tem algo para dizer para mim. Ok, ok. Twig, quer começar? Pode ser? Se ele vai agir assim, eu não tenho nada a dizer. Ok, ok. Bem, talvez... Novato, o que você pensa disso? Bem, isso não está indo muito bem. Ok. Meninos, eu quero fazer um exercício com vocês. Eu tenho algumas crianças aqui para ajudar. Quando queremos fazer terapia, a primeira coisa que precisamos é colocar nossos ressentimentos para fora, ok? Então vamos colocá-los para fora. Saiam em sentimentos. Ok. Agora, em um relacionamento, temos também as expectativas, ok? Porque expectativas levam a ressentimentos, que por sua vez, trazem acusações. Venham acusações, ok? E então tudo isso leva, obviamente, à vitimização e ao afastamento. Agora, vocês precisam aprender a superar todas essas coisas, ok? Prontos? Prontos? Mete o pau neles. Ali estão eles, Twig e Craig. Vão lá e deixam a porrada neles. Você também, meu rap. Ai! É isso aí! Acerta esse merdinho! Sou cão impetuoso! Porrada pra cacete! Tosco! Não, você que é tosco! Você é o tosco mais tosco de todos os tempos! Tá vendo? Ai! Quem é que precisa de vocês, expectativas? Sou cãozão impetuoso! E aí, gostou dessa, hein, ressentimento? Hein? Caraca, é minha vez? Expectativas não se vão tão facilmente. Sempre tem mais expectativas, ok? Ah, meu Deus! Vocês têm que trabalhar juntos pra eliminar todas essas expectativas, ok? Twig, ele tem razão. Só vamos nos livrar das expectativas e de tudo mais se fizermos isso junto. Craig! E aí, vamos lá, Craig! E aí, vamos lá, Craig! E aí, vamos lá, Craig! Isso, isso foi lindo, meninos! Agora, pau no resto deles, ok? Não tem como fugir, afastamento, seu merda! Uau! O bundão se livrou das expectativas! Lá vem pancada! Retaliação com inclusão! Se sentem melhor? É, eu acho que sim. Eu também! Ok, bem, voltem sempre que precisarem de algum conselho, ok? É, é isso aí. Obrigado pela ajuda, novato. É, bom se fuder, expectativas! Valeu, novato. A gente ainda vai ter muito trabalho, mas a gente quer fazer isso junto agora. Vamos, Craig! Eu vou pegar o seu notebook. É o nosso laptop, Twig. Olá, novato. Nós ainda não fomos apresentados. Eu sou o Sr. Crime, o rei do Sindicato de Criminosos. E você é quem anda peidando nos meus melhores soldados. Você acha que somos tão diferentes assim? Nós queremos o melhor pra essa cidade. Eu sei que você deve ter coisas pra fazer, mas que tal vir conversar comigo? Venha me encontrar nas velhas ruínas do Soda Sopa. Qual é? O que os amigos do Guaxinim podem te oferecer? Você quer respostas? O Sr. Conner manda lembranças. Ele queria ter vindo pessoalmente, mas está muito ocupado. Ele disse que uma coisa trágica aconteceu com a sua mãe. Engraçado como os segundos da nossa vida conseguem mudar quem somos, né? E agora vocês serão mortos pelos assassinos do serviço de ninjas. Já sabem o que fazer com ele quando terminarem. Ei, calma aí. Cadê meu pagamento? Depois que acabar. Não, 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 não. Você contrata serviço de ninja. Você paga adiantado. Está lá no nosso site. Vocês não têm sotaque japonês. Vocês são ninjas mesmo? Sim, sim. Eu, ninja. Olha para os meus olhos, Paula. Anda, passa cheque para serviço de ninja. Acabei logo com isso. Certo. Olá. A gente é do serviço de ninja. E pagá-lo para matar vocês hoje. E a gente tem que cumprir o contrato, não é? A menos que vocês queiram pagar cinco mil plata. Ah, boa tentativa. Você é bem espelotinho. Mas não tem dinheiro suficiente, Plaço Bono. Então a gente mata você. Porrada para cacete. Au. Não é justo. Beleza. Acho que esses vilões estão prontos para conhecer o Mega Tupper versão 3. Super Tornado. Calculo que nossas chances de sobrevivência estejam em 90,6%. Hora de lançar minha arma mais poderosa. O martelo do caos. Selo caos. Agressor neutralizado. Ih, gente. Isso foi bem massa. Vitória. Como é difícil achar bom ninja hoje em dia. Novato, chegou a hora de mostrar o que você é capaz. Marquei o local da missão no seu mapa. Os outros amigos da liberdade vão estar mais perto. Lá vem o novato. Muito bem. Essa missão é muito importante. Acha mesmo que consegue? Bem, vamos lá. Vamos, amigos da liberdade. Viemos para um serviço comunitário. Que maravilha, pessoal. Umas crianças dessa idade vieram cantar pra gente. A velha debaixo da cama, a velha criava um rato. Na noite o rato chiava e a velha dizia. Se acaba tudo. Tudo bem que eu te queria. Seus merdas! Foi mal, gente. Ele tá aprendendo. A velha debaixo da cama, a velha criava um rato. A velha debaixo da cama, a velha criava um gato. A velha debaixo da cama, a velha criava um gato. Se acaba tudo, teste do polco. A velha debaixo da cama, a velha criava um gato. A velha debaixo da cama, a velha criava um cachorro A velha debaixo da cama, a velha criava um cachorro Na noite o gato chiava, o gato miava e a velha dizia Se acaba tudo Que nojento Eu te queria Peraí, essa criança é o sentinela pendorreiro do jornal Essa criança que tá acabando com as drogas da cidade O justiceiro quer levar nossa oxigodona O quê? Ah, quanta gente velha revoltada Putz, a gente tem que ir pra saída, amigos da liberdade Vem aqui Prepare-se para o caos máximo Já tô pronto pra ir pra casa Ufa, conseguimos, amigos Doutor, aqui é o Mistério Tivemos problemas, mas a missão foi cumprida Bom trabalho, pessoal Novato, parabéns Você é oficialmente um membro dos Amigos da Liberdade Já pode acompanhar a gente hoje à noite na delegacia Nós descobrimos que a polícia tá sendo paga pela mesma pessoa que controla o crime na cidade Isso mesmo Achamos que lá vamos encontrar respostas pro que está havendo Bem-vindo à equipe, amigo Nos vemos à noite Não conta pra ninguém que nós vamos pra delegacia Essa foi foda, Nelvato Atenção, amigos de Guaxinim Compareçam ao esconderijo A gente já descobriu que os Amigos da Liberdade sabem Amigos de Guaxinim, já é o esconderijo do Guaxinim Bom trabalho, mudão Olha, mudão aí Bom trabalho Os fingidos da liberdade nem fazem ideia que fodeu eles Beleza, pessoal É o seguinte O bundão descobriu que os Amigos da Liberdade vão se filtrar na delegacia hoje à noite A gente tem que chegar lá antes deles A delegacia? Você endoidou? A gente não pode puitar a polícia É, deixa os Amigos da Liberdade irem lá Não podemos fazer isso, pessoal Por que não? Porque por volta das dez e meia da manhã de hoje A classe foi presa pela polícia Como você sabe? Ai, que merda é essa? Vocês putinhas de capa falaram que eu me proteger Só me deram a porra de uma ligação Então é bom vocês me tirarem dessa caralha Bando de filha da puta que se acha super-herói A gente prometeu que ia salvar ele, colegas Se os Amigos da Liberdade fizerem isso sozinhos Vamos ser essa franquia babaca que eles dizem Por que os Amigos da Liberdade ajudariam a gente? Não esqueçam que o budão é amiguinho dos Amigos da Liberdade agora Pode convencer eles a atacarem o andar de baixo da delegacia Enquanto a gente entra de fininho e tira a classe de lá Acho que a gente vai mandar os Amigos da Liberdade pra morte Então, qual franquia de super-herói vai sair primeiro? Verdade, a gente prometeu pra classe Todo mundo vai pra casa dormir Temos uma visão difícil hoje à noite Isso é tudo, budão Vai pra casa e espera os Amigos da Liberdade O que? O que você quer agora? O que? O LED cachorro-pidão tá de brincadeira comigo, né? Não, novato Nem pensar Você não pode ter outra classe Olha, lamento pelo que aconteceu com a sua mãe Sei que quer encerrar esse caso, mas... Ah Não, não sei como eu vou se sentir assim Você tem razão Tem razão Talvez você devesse ter só mais uma classe Um energista Que atira à distância Tipo ciclope Lutador de artes marciais Tipo... É, tipo punho de ferro Hoje eu tava leitado na cama Quando eu ouvi a sua mãe gritando Você saiu do quarto? Sendo um super-herói do tipo dragão voador Você focou o seu chi e preparou o corpo pra luta Com um movimento elegante Você enreferiu ele e ele disse Deixou ele dentro Você se concentrou E com grande foco Executou o seu golpe supremo A marra do dragão Seu merdinha Com seus oponentes Imporrecidos pela própria raiva Você começou a executar Uma antiga e poderosa Dança do dragão Não devia ter duvidado da sua habilidade Foi mal Canalizando o chico Você acabou com um oponente Usando o poderoso Ah, essa foi Incrível, de verdade Você correu até a porta dos seus pais E antes que algo ruim acontecesse Você entrou pra proteger a sua mãe Mas você chegou tarde demais Eu já tinha podido ela Isso deve ter te dilacerado por dentro Como alguém pode fazer isso com outra pessoa Então, sinto muito Enfim, a gente tem um trabalho hoje à noite Vejo você na delegacia Não tem mais o que conversar A gente se fala à noite Depois que seus pais forem dormir Vaca idiota do caralho Por que não toma mais um copinho de chardonnay? Só bebendo pra aguentar você, sabia? Acho que essa maconha tá te transformando Pelo menos maconha natural Diferente de... uva Você tá viajando Pode ser, mas eu não fico contando os segredos do nosso filho por aí Vai ser paranoico no teu quarto, Cris Vai, toma outro drink, Kelly Vai ser paranoico lá no teu quarto, Cris Vai, toma outro drink, Kelly Ah, ah, e aí, filho O papai vai subir lá pro quarto dele, tá bom? A mamãe vai tomar um drink Pira idiota do caralho Te odeio, porra Docinho, você esqueceu de jantar? A mamãe colocou ele lá na mesa Vem, Docinho Você tem que jantar Você botou mais daquela coisa na comida da criança? Cala essa boca, porra Como vamos saber se esse remédio não tem efeitos colaterais? Você sabe que ele precisa do rem... Como você ousa? Você sabe que ele precisa do remédio tanto quanto eu... Sua puta alcoólatra Seu maconheiro Como ousa obrigar nosso filho a escolher um lado Você põe remédio na comida dele também Não tô obrigando ninguém a escolher um lado Vá lá embaixo e come seu jantar Novato, põe sua roupa em mim contra Rápido, a noite nos aguarda Um quarto legal Tá quase na hora Tem ideia de comer? É difícil parecer misterioso ficando parado no jardim de um moleque qualquer? É difícil pra caralho Que bom que você tá na nossa equipe Tem sido difícil ser o único com superpoderes de verdade Enquanto o resto brinca e arquiteta o plano de franquia delas Eu tenho que proteger a cidade contra o crime Mal tenho tempo pra criar a proposta do filme do Misterion Eu sinto que meus poderes parecem uma maldição Você sabe como é Porque você é como eu Aposto que o poder da sua bunda é um fardo pra você Não gosto de falar no assunto, né? Tudo bem, eu entendo você Vamos na delegacia procurar as provas que a gente tá precisando Não, mãe Por favor, não Eu vou me comportar, eu prometo Uau, os adultos dessa cidade estão realmente viajando na maionese Tá na rua essa hora? Que bom, seu Spider Espero que goste de ovos Pode crer! Que bando de escrotos É pior do que eu imaginava, novato Isso não é normal Você é cheio de mistérios, novato E isso vindo de Misterion é um elogio e tanto Olha, lá estão eles Beleza, amigos da liberdade O plano é o seguinte Assim que a gente entrar na delegacia Ferramenta e novato vão criar uma distração E daí, peraí um pouco Mas que porra Vamos, pessoal A gente tem que dar um jeito de entrar na delegacia O que vocês estão fazendo aqui? A gente veio aqui pra investigar uma pista sobre a polícia de South Park É isso que a gente veio fazer Ah, não Não, não Essa é a nossa missão de super-herói, amigos da liberdade Vão se foder Vão embora, senão vai ter briga Queras, queras Vocês esqueceram que tem uma menina em perigo lá dentro? Passa o rápido, tem razão Acho que só dessa vez Deveríamos colocar as diferenças de lado E trabalhar juntos Beleza, Misterion Qual é o plano? Acho que uns deveriam criar uma distração Atrair os policiais para que o resto possa passar despercebido por eles Boa ideia Os amigos do Bastinei vão pela escada de incêndio E criam uma distração pros amigos da liberdade de entrar Isso é tudo muita coincidência Vocês roubaram nossa pista de novo? Inocentes estão indo pra cadeia, Ferramenta É só isso que importa pra nós É só isso que devia importar Ok, amigos do Bastinei, pelas escadas de incêndio, vamos Aguardem pela distração Venha dar uma olhada nisso Oh, caralho Que bagulho forte, hein? Tem hora que eu adoro o meu trabalho Que nada, tá te enindo Vocês topam pra chamar umas putas? Que porra foi essa? Vamos lá dar uma olhada Traz o pó Beleza, vamos mundão A barra tá limpa Ai caralho, um bandido E ele pegou uma criança inocente Alerta! Tá atacando a delegacia Nossa, essa eu não esperava Ah, merda A gente vai ter que cuidar desses caras sozinhos Parado, justiceiro? Bom, vem cá primeiro, depois para Sem piedade Beleza Isso aí, parça É, a gente vai conseguir Alerta de tamper tornado Já se põe mais um Beleza E agora? Já chega Se entregue, garoto Olha Eu sei porque você está aqui Você está de saco cheio Você acha que a polícia só fica atormentando os negros Eu sei que pode parecer que nós somos fanáticos e racistas Mas você não pode acreditar em tudo que a mídia diz Os policiais também são pessoas como você Seus amigos Sua família Pessoas que trabalham para... Tição! Ah, ah, tupperware! Porra, Levisky Sobe logo! E soe logo o alarme Aquele filho da puta tirou em mim Pega ele! Tô começando a achar que não foi uma boa vir aqui Ei, tira a gente daqui! Tolkien, graças a Deus você está aqui, filho Pai! Que merda o senhor tá fazendo aqui? Ai, eu tô aqui por sua causa Você está do lado errado da história, guri Vamos libertar todos esses inocentes Eles querem soltar os marginais Pro chão, pro chão! Ah, esse suspeito está me matando Calculo que nossas chances de sobrevivência estejam em 90,6% Inimigo abatido Alerta de tupper tornado Retaliação com inclusão Tá bem, tá bem Eu sei que isso parece errado Vocês acham mesmo que a gente sai prendendo negros de graça? Por que faríamos isso, porra? O problema aqui é a discriminação inversa Se fôssemos todos policiais negros e as celas estivessem cheias de gente branca Ninguém abriria o bico Estão vendo que os verdadeiros preconceituosos são vocês? Não é, pivetes? Bem, vão todos pra casa, vai? Não, porra Ué, somos inocentes Fugir da cadeia não é crime, não é? Eu não vou ficar por aqui pra descobrir isso Sinto o cheiro de ação judicial coletiva Suprema Corte, aí vamos nós Tolkien, já te falei sobre brincadeiras brutas Era pra defender a justiça Não interessa o motivo Você poderia ter se machucado Mas o Tepoé não se machuca Ele é imune à dor E ele é imune em levar uma boa surra? Não... Isso mesmo Funcionou! Você sabe o que é um policial, novato? Um policial é um escravo Um robô que é obrigado a não pensar por si mesmo Os políticos é quem são os verdadeiros fascistas Essa prefeita fica lá no gabinete mandando a gente mudar de atitude Pra tirar ela do cargo, só aumentando a taxa de criminalidade Logo, os policiais vão voltar a fazer as coisas como antigamente Não vê que isso é melhor pra todo mundo? Puta merda, é o Scrubbing? Que? Você encontrou o cato desaparecido, bundão Amigos da liberdade, pegamos o chefe da polícia no andar de cima Enfim, vocês me pegaram de calça riada Quer dizer, nem tanto Sabe, nem todos os prisioneiros que temos aqui são negros Na verdade, nós temos um branco Isso é uma armadilha Foi mal, crianças Mas vocês não me deram escolha Ele continua bonitão Comendo sanduíches do Subway O nome dele é Jerry D Ele continua bonitão Olá, crianças Querem umas balinhas? Que merda, é o Jerry? Vamos desculpar, mas eu não quero ter nada a ver com isso Ah, eu adoro visitas íntimas Alguém vai ser guachinado? Ah! Hum, você gosta bruto? Eu também Você tem um puta karma ruim te esperando Ah! Nada mais, novato Vou te dar um gelo Ah! Relaxa um pouco, tá bem? É, vocês são fortes, hein? Ai-ya! Você tem que eu merecer O que a polícia está fazendo com essas pessoas que vão para a cadeia? Como é que eu vou saber? Eu sou só o cara do sanduíche Novato, peida na cara dele Não, não Me perdoem Eu conto o que vocês quiserem O que o chefe da polícia está escondendo? Tem Tem outras celas lá embaixo Os policiais usam aquele elevador Os presos também, mas Não voltam Qual é a senha? Ah Qual é? Como é que eu vou saber? Sim, eu vi eles digitarem, com certeza 1477, por favor Me desculpa Eu só Eu gosto de ficar com crianças porque Sabe como é? Eu nunca tive infância É, foi isso Eu gosto de crianças porque eu nunca tive infância Você decide, novato Ser um super-herói e também decidir o que fazer em momentos como esse Cara, essa foi do caralho Tudo bem, mas a gente foi bem constrangedor Sim que por ser um vetor de doenças Isso é o que eu faço Mas eu me senti Meio sujo A gente não devia dar um jeito no corpo Proteger Servir Bang Bang Isso aqui é uma exceção, Guaxinim Amanhã seremos inimigos outra vez Nossas disputas mesquinhas não importam neste momento, Mistério A vida dos negros importa É, cuzão Você é um cuzão, mosquito Bode preto das florestas Abençoe seus fiéis seguidores Os destruidores da luz Bode preto das mil crias mórbidas Aproxime a lua e acabe com o sol Tá, salte ele Não Ah, senhor Já entendi Só porque policiais sacrificam afro-americanos para um deus ancestral Eles são racistas Shabnigrath é um deus exterior que precisa ser saciado, crianças A chegada dele foi profetizada pelo grande HP Lovecraft Então quer dizer que HP Lovecraft era racista também? Puta merda Ele era mesmo? Tipo, muito racista? Mas muito mesmo? Aí, meus parça Me tira dessa merda, porra Essa galera tá chapada pra caralho Vamos acabar com isso Então tá A criançada quer brigar Vamos nessa Temos que botar um fim nisso Ok, manda mais um pra dentro Ah, puta que pariu Ah, merda Não A grande mãe não suporta a carne branca A morte vem aí, é melhor correr A grande mãe demanda carne negra Sem piedade Outro inimigo cai perante do poder do gostininho Digo, dos amigos da liberdade Você pratica esse movimento na frente do espelho, mistério? Caramba, Karat Isso foi incrível Não Não vou deixar você ferir o bode das mil crias Estou aqui pra protegê-lo, meu senhor A morte vem aí, é melhor correr O gostininho ataca novamente É isso aí, toma essa, putinha Caramba, Karat Isso foi incrível Caramba, Karat Isso foi incrível No chão, agora A morte vem aí, é melhor correr Abra o molas pro vaginete Nossa Caralho Caramba, Karat Isso foi incrível Caramba, Karat Isso foi incrível Amigos do Guaxanin, conseguimos Achamos o Scrubbies É, beleza Que ótimo, viva Scrubbies Não acredito que a negadinha conseguiu Valeu, galera Acho que agora eu tô tranquila nessa caraia dessa cidade De nada Que, você mesmo? Ah, meu Deus, pessoal Ganhamos 100 mangos pra dar nisso a nossa franquia Guaxanin e amigos são foda, puta merda Isso aí, pessoal Conseguimos, cara Isso foi do caralho Sem doletas de recompensa E vamos nós Ei, ei, ei Pera lá O que está acontecendo? Pra onde vão levar esse gato? Ah, foi mal, amigos da liberdade Tem uma informaçãozinha que não compartilhamos com vocês Sabe, é confidencial Isso porque fomos enganados Ah, merda O novato veio para o nosso lado para nos enganar Amigos da liberdade Como assim? Pois é, o novato meio que fodeu com vocês Foi mal Eles seguiram a nossa pista até a delegacia E agora querem ficar com os 100 dólares da recompensa pelo gato desaparecido Vale tudo no amor e na guerra, amigos da viadagem Amigos da viadagem, é muito Seus escrotes A gente acabou com o plano maligno do chefe de polícia E merece os 100 dólares de recompensa Ah, é? Então vem tentar pegar da gente Pode crer Vai começar a terceira guerra civil Já chega, novato Nós vamos acabar com você Não, Misterion Não vamos lutar contra o novato Eles vão Preparas para morrer, novato Vamos matar esse merdinha Eu vou segurar eles, ajudante Ah, meu capacete confiável vai me proteger dos seus poderes mentais? Tá, mas então por que o meu cérebro não foi hackeado? Desculpe, caos Doutor Timothy só pode dominar algumas mentes de cada vez Acerta o novato, vai! Surto de Zika Ah, hashtag vergonha Afinal, o crime não compensa, né? Tô tendendo pra amigo da liberdade Ai Não existe senha difícil demais pra diz que mulher Aqui você nunca mais entra na internet Questão de luzes mais lindinha O Doutor Timothy cometeu um erro crucial ao falhar em controlar o caos Valeu mesmo, cuzões Timmy, para de estupar minha mente, caralho Ok, bora lá, bundão Vamos nessa Só falta um tweet pra chamar o Flashmob Manda ver Cara, você nunca... E é assim que se faz financiamento coletivo contra o crime Que coisa estranha Que feio, Timothy Vou voltar pro time do bundão agora As chances estão cada vez mais favoráveis Ah, sabe a minha cabeça, Doutor Timothy? Tô com você, bundão Queria me mexer assim quando meu pai tá de mão Calma Essa foi uma boa quantidade de carro Super vitória Opa, mas o que aconteceu? O que houve com a minha boca? Pra onde a classe foi, porra? Doutor Timothy? Seu animal Ele só queria nos ajudar Cara, o mistério não tá puto com você Foram vocês que começaram com essa guerra Vocês não entendem O Doutor Timothy estava tentando salvar a todos nós Os amigos da liberdade e os amigos do Caxinim Como é? Calma, doutor Você tá muito ferido Nossa, essa é a sede de vocês É, print, é esse aqui É irada demais O esconderijo do Caxinim é irado, mas... Gostei desse O Doutor Timothy não era seu inimigo Ele queria ajudar a todos nós Como assim? Com isso? Ah, meu Deus Ele conseguiu Era o sonho do Doutor Timothy Ele trabalhava dia e noite nisso Um plano de franquia para todo mundo Cada herói com seu próprio filme e seriado de TV Todos os heróis com a mesma importância Meu Deus Isso é... Incrível Timothy quase morreu tentando chegar a essa solução Então, enquanto a gente tava tentando foder vocês Tim estava tentando incluir a gente no plano Exato, foi quando esse idiota quase matou ele Infelizmente, o novoto é um babaca A culpa não é nossa É, a gente só tava usando vocês Tem uma recompensa de 100 dólares pra esse gato E vocês queriam só pra vocês É, mas tudo mudou Se provamos algo hoje É que somos os melhores Quando lutamos juntos Tarde demais pra isso Nós começamos como uma equipe E todos queremos ser super heróis pelo mesmo motivo Vender nossos direitos e ficar milionários, né? Então temos que nos unir de novo Concordo Como é, pessoal? Chega de Guerra Civil Vamos usar o dinheiro da recompensa pelo gato Pra fazer uma franquia só Vamos nessa! Beleza! Mas o nome vai ser... Amigos da Liberdade? Amigos da Liberdade Então, o time é o líder dos Amigos da Liberdade? É tipo o cara que manda em tudo? Isso! Bem, eu acho um massa Na real, Amigos da Liberdade é bem melhor do que Guaxininha, amiga Amigos da Liberdade Amigos da Liberdade É, eu tô de boa com isso Então tá decidido Amanhã, pegamos o dinheiro da recompensa pelo Scrabby E usamos pra tirar o plano de franquia do time do papel Juntos, Amigos da Liberdade e a Retaliação Mas com inclusão! É isso aí, galera Vamos lá Meu nome é Honibu-Bu e eu sou a beautei-queen, bitches! 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 O que é a beautei-queen, bitches? Eu sou a beautei-queen, bitches! Várias notícias para começar o seu dia com o pé direito! Bom dia, South Park! Um ataque à delegacia de South Park na noite de ontem deixou os cidadãos completamente em choque Com presos à solta e policiais no hospital Um membro da Câmara do Comércio, que está cansado disso tudo, anunciou sua candidatura à prefeitura O que South Park precisa é de segurança E não de vigilantes que andam por aí peidando na cara dos outros Juntos, nós nos livraremos desse terrorismo anão que vem nos abalando Eu defendo essa ideia Meu nome é Mitch Conner Verdade! Todos os Amigos da Liberdade compareçam à base Repito, Amigos da Liberdade para a base Foi destruído! Sumiu tudo, cara! O plano da franquia do time! Todo o trabalho! Mal dá pra ler! Deve ter sido à noite, burlaram um sistema de segurança Tim... Quem faria uma sacanagem dessa? Um golpe tão baixo desses, aposto que foi a sexta série Não, foi alguém que queria atingir a gente pessoalmente Mensagem de vídeo recebida Mostra a mensagem, tela cheia Que lugar é esse? É, aqueles não são os pais do novato? Esta é uma mensagem para você, Amigos Ah, que merda! Parece que tem uma coisa que o novato quer Isso é bom, porque o novato tem uma coisa que eu quero Cora, seu filho da puta! Quer trocar, novato? Vamos fazer um acordo Escuta, jovenzinho, você vai arrumar uma baita encrenca se... Ah! Ele vai se foder! Ele me bateu! Você viu isso? Vai lá fora e faça exatamente o que eu falar, novato Ou você nunca mais vai ver os seus pais E vai logo, senão vai ter mais do que isso Para com isso! Onde estão eles, seu gordo? Onde está quem, Bumana? Os pais do novato, onde eles estão? Como eu vou saber? Por que foi você, porra? Você pegou os pais do novato Porque odiou quando a gente se juntou aos Amigos da Liberdade Que mentira! Quem mais queria essa franquia era eu Fala pra ele, gente! Você tem cinco segundos, Cartman Eu tô no seu lado, novato Você acredita em mim, não é? Que me! Vou provar que sou inocente, seus cusões Ana, temos que pegar aquele gordo Beleza, novato Eu vou te dizer onde ir Vai ter que ir lá a pé Sem viajar em rápido, entendeu? O primeiro é fácil Vai ao lugar onde as pessoas bebem café É bom correr Tic-tac, tic-tac Quando chegar no local Você vai ver um cara de camisa vermelha Vai lá falar com ele Ah, nossa É o justiceiro? Eu não sei se você é um herói Ou uma ameaça Cara Esse café me deixou tonto mesmo Alô? É pra você Este novato demais Mas agora eu vou deixar as coisas um pouco mais difíceis pra você Em vez de dizer onde ir Vou te dar uma cheirada Pronto? Um lugar onde a morte vem em todos os tamanhos de formatos Nessa loja você vai descobrir qual é o seu Cara, fiquei chapadão com essa parada Essa coisa de super-herói Eu nunca... Bundão, sou eu, amigão Um lugar onde a morte vem em todos os tamanhos de formatos O que isso quer dizer? A gente vai resolver essa charada Pegar o Kona juntos e provar na sua inocência E aí? Obrigado por ser um único... Aí, novato Eu tô acompanhando o que está acontecendo Tô tentando encontrar a localização do Kortman Continuo obedecendo ele pra não levantar suspeitas Ora, resolvi a minha charada, hein? Você não é tão burro quanto eu achei Tá vendo aquele cara de pé ali? Tira uma selfie com ele Faz isso agora, senão sua mãe vai sofrer Uhul! Tá chegando perto, novato Mas para me encontrar Você vai ter que resolver mais uma charada Tô no lugar em que cadeiras perdem de correntes Parte deserto, parte selva Onde a felicidade reina O que isso quer dizer? O Kauzaf... Ele disse que se eu não obedecesse Ele faria coisas horríveis no meu quintal Tira uma selfie com ela Tira agora! Uhul! Haha! Isso deve ser o suficiente Desculpa, garoto Mas consegui o que queria Até mais! Novato, eu achei ele Todas as mensagens estão vindo do centro comunitário Vocês ouviram, amigos da liberdade? Todo mundo pro centro comunitário Todo mundo pro centro comunitário Mundo! Não interessa Não temos tempo Vamos pegar o gordo lixo enquanto ainda dá Tá bom Um, dois, três Minha nossa! Vejam! Ora, ora, ora Se não são os amigos da liberdade E o mais novo membro O que você fez com os pais do novato, seu gordo? Por enquanto, nada Mas quando eu terminar com vocês Não diria que eles vão estar muito seguros Já chega! Vamos botar um ponto final nisso agora! Você que vai chegar ao fim, Mistério A gente não vai lutar com você, Godman Para de brincadeira e abaixa o lava-saman Temos que deter ele, pessoal Ele pegou todos os seguidores do novato Você não pode me deter, Godshin Nem com a ajuda dele É o que vamos ver, seu filho da puta Então tá, Godman Quer que a gente mate o Bitcoin? A gente vai matar ele Podemos parar o Mid-Conner, pessoal Se não batam em mim Já vai te espaçando! Ai! Ei, cuidado com o fogo, amigo Lá vamos nós Ai, o Mid-Conner tá bem ali Basta dar duro e qualquer um vira prefeito Caralho, para de machucar meus amigos Amigas? Que medo? Ah, que porra é essa, novato? Depois eu achei que tava do meu lado Até o novato desistiu de você, Godshin A gente sabe que você não é bem refém da sua mão, babaca Ah, pondo a culpa na vítima, maravilha Pá, pá! Ai! Olha só a lealdade que você inspira nos seus velhos de guerra É você que tá sendo idiota Golpe do Godshin chegando Seja sabendo que não fui eu, né? Foi o Conner O Capitão de Abete está... Ah, é, isso aí vai causar nojo Seu trapaceiro de merda! Os amigos do Godshinim não estão com cara de muitos amigos, Godshinim Faz-te foder, Conner Só vai machucar você mesmo Godshinim, para! Sério mesmo! Curtiu sujar as mãos com o sangue dos amigos, Godshinim? Na verdade, isso causa nojo E você também fica eletrocutado E, pode ir? Valeu, tchau Cara, me ticou na joga suja mesmo, né, pessoal? Prepare-se para o seu fim Só pode acordar, novato Ganhamos Vocês conseguiram Vexeram o mito, Conner Cadê eles? Cadê os pais do novato? Vocês nunca vão saber Conner, não! Merda, ele foi embora Vamos Essa vossa gorda vai com a gente de volta para baixo Que vossa gorda, Ficumara? A única forma de fazer o Godshinim falar é torturando ele É, às vezes tortura é a única opção Vocês vão me torturar? Por quê? Vamos voltar para a base dos amigos da liberdade Temos que fazer esse merda falar Do que você está falando? Gente, sou eu, o Godshinim Mas que... O que vocês têm na cabeça? Não sou eu seu inimigo Você vai falar, Godshinim Novato, você precisa fazer o Godshinim falar O que você vai fazer com isso? Vocês estão perdendo seu tempo Eu sou o Godshinim Tortura não funciona comigo, lembram? Eu vou ter que ficar vendo você comer só isso? Não tenho medo Isso é lula? Eu, na verdade, prefiro salmão Nossa! Acho que acabou aqui, né? Será que alguém consegue acusar o sinó? Na verdade, esse esparco vai cair bem com o meu vômito Galera, isso é meio nojento Melhor vocês desistirem, não vai adiantar Ai, 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 peraí, gente! Minha nossa! Os gatos! De gatos! Acabei de me lembrar Conor, acho que os pedros já revivaram minha memória Ele falou em deixar os gatos mais fortes Sim, é isso, ele tá Ele tá querendo modificar os gatos geneticamente Laboratório de genética Doutor, me vieste Sim, deve ser isso, gente Beleza, o novato chegou Anda, novato! Eu posso ajudar? Oi, é, a gente se inscreveu no passeio Ah, sim, o passeio noturno, não? Ah, isso, chegamos cedo Bom, por questões de segurança Os passeios só acontecem das 10h à meia-noite Por quê? Só pra dar mais medo? A espera vai valer a pena Vejo vocês depois Merda, e agora? A gente vai ter que esperar Não dá pra deixar ninguém entrar ou sair por esse portão É mesmo, a gente vai ter que esperar aqui até a noite Ok, e fica muito longe? Ah, umas 6 horas Tá, é só esperar 6 horas e tá tudo certo Tempo falto Ainda mais 6 horas Tá, beleza O bicho vai pegar Daqui a 6 horas Cala a boca, Scott Alguém aí trouxe algo pra comer? Bah, a gente devia ter trazido um lanche Cacete, isso vai demorar? Ainda mais 6 horas Que caralho Sabe, você ainda não explorou todo o potencial de distorção temporal da sua mão? Uma coisa que poderia aprimorar a sua habilidade Talvez fizesse o tempo passar mais rápido Rápido, rápido Tá vendo a ventoinha do ar condicionado? Tá vendo a ventoinha do ar condicionado? Bem ali atrás de você Perto do portão Do lado esquerdo Não tem como Se você peidar nessa ventoinha A oscilação do gás vai ser filtrada pela válvula de expansão Se misturar com o fluido refrigerante pressurizado na serpentina condensadora Não pergunte se isso faz sentido Peida de uma vez na ventoinha Já vou ligando pra você Caralho, cara Que porra foi essa? Cacete Tá com cheiro de carniça Bem, já anoiteceu Vamos regrupar Até já tiver pra passar Ah, sim, entrem Ah, jovens interessados em engenharia genética, hein? Que maravilha Entrem Ah, oi Ah, tem mais um Como vai, senhor? Ora, ora, quantos? Tema! Bem, fico feliz que estejam interessados em engenharia genética Essa ciência começou com uma simples pergunta É possível criar um macaco com quatro bundas? A resposta é sim E hoje temos como colocar mais bundas em porcos, cavalos, qualquer coisa que possa imaginar Pois não, rapaz Isso serve pra quê? Ah, você é desses céticos, hein? Bem, vem cá que eu te mostro como é possível Vamos, deixa disso Não queremos perder de ver o gorila com a tribunda se alimentar Por favor, sentem-se Você conhece aquele jogo Half-Life? Ok, vamos nessa Aqui vemos a estufa A engenharia genética nos permite cultivar tomates, cebolas, pepinos maiores Frutas e verduras com mais bundas significam mais nutrição para pessoas em todo o mundo O que tem de bom nisso? Ha, fanáticos religiosos Não brinque de Deus ou vai pagar por isso Vamos pro segundo andar, tudo bem? Outro benefício da genética é a combinação de animais Como os burrofinhos, os peixoeiros, os macacos quilos e muito mais Quando colocamos mais bundas neles, estaremos realmente contribuindo para a ciência Dá pra explicar como é que isso ajuda a ciência? Qual o seu nome, rapaz? Super Craig Veja bem, Super Craig Quando aprendemos a fazer coisas nos animais, esperamos poder fazer o mesmo em humanos Você pode pensar que é impossível ter mais bundas, mas não é Como podem ver, a engenharia genética não se resume a animais e verduras Nós também queremos ajudar as pessoas Aqui vemos mutações genéticas do meu falecido filho Quase ninguém lembra que eu já tive um filho chamado Terrence É mesmo, eu me lembro dele Eu sempre quis saber o que houve com ele Terrence morreu tragicamente quando os garotos resolveram brincar com uma relíquia da Barbra Streisand Eita, acho que foi a gente Então, você tá fazendo tudo isso só pra trazer seu filho de volta? Trazer de volta? Claro que não Quero colocar mais bundas no cadáver dele para ele poder finalmente descansar em paz Vamos em frente para o quarto andar Ah, merda Enfim, chegamos Último andar do prédio e o fim da visita O que é isso? Isso! São terríveis e monstruosos erros da ciência Nosso novo benfeitor queria que modificássemos geneticamente os sextanistas para torná-los mais fortes e insandecidos Não, sério, por que caralhos você faria isso? Mas como assim? Por que caralhos melhorar geneticamente alunos da sexta série? Calma, Super Craig Como acha que pagamos por isso? Temos doadores nos financiando Nosso último benfeitor pediu esse exército de sextanistas mutantes para proteger gatos alterados Que gatos alterados? Ah, o caminho é por aqui Um benfeitor rico chamado Sr. Connor fez doações para aprimorarmos gatos de rua com mais bundas Nossa companhia coloca bundas em coisas a preços competitivos O problema é que gatos ficam muito agressivos com mais bundas Eles ficaram extremamente letais Então por que você traz um bando de crianças aqui? Olha, não precisa se preocupar Esse prédio tem um sistema de segurança muito avançado Isso é novidade para mim Alguém desativou o sistema de segurança Como assim? Olá, amigos da liberdade O que você está fazendo, gordão? Então desvindaram meu plano, amigos da liberdade Acham que podem herder? Ah, tem alguém aqui que gostaria de dizer olá Vai, novato, diz olá Galera! Sou eu, galera, o Baxinim! Quer parar com isso? Escutem, não faça nenhum acordo com esse lixo humano Ele é um animal! Já falou demais, Baxinim Você tem sido um calo no meu pé, novato Você não devia se meter com o Mitch Connor Cadê você, seu merda? Senhor Connor Se desativar o sistema de segurança Todos nós vamos morrer Que? Foi mal, Dudu É preciso fazer alguns sacrifícios em prol do futuro da cidade Até mal Amigos da liberdade Arrepenta eles, bundão Estamos conseguindo Minha ira vai te esmagar com o Pilares de Fogo Continue lutando assim, Pipo Maná Gostei do resultado Minhas pobres criaturas Temos que sair do laboratório Talvez Dê pra passar pelos maiores espécimes Por aqui, crianças Não E se eu apertar os botões aleatoriamente? Os sextanistas mutantes estão à solta Com certeza não era pra isso ter acontecido Ah, escola, idiota Nós somos idiotas É, adultos são idiotas Ai, Jesus! Está tudo bem Estaremos seguros no bonde de visita Ah, o bonde de visita está desativado Alguém precisa acessar o processador E usar o controle manual Onde está o processador? No terceiro andar Ah, que bobeira minha por lá embaixo, né? Então alguém precisa descer pro terceiro andar E acessar o controle? Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Sinto muito, novato Mas tem que ser você mesmo Se parar pra pensar É tudo culpa sua mesmo É isso aí Desce as escadas até o terceiro andar Ok, você deve estar perto do meu falecido filho Siga para o oeste Olha só aquele pirralho Vem cá, idiota Vem cá, idiota Ei, Jasper Chega mais, cara Olha Vem ver uma foto de peitos Peitos? Eu quero ver peitos Onde? 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 Novato, graças a Deus Você tem que detê-lo Ele pirou de vez Cosmo, execução do caralho O que você está fazendo? O Conan me trouxe hippie, palmana Aquele filho da puta Ah, cala a boca, guaxinim Logo a cidade vai te livrar de você E de todos os amigos do guaxinim Somos os amigos da liberdade, seu gordo Sabemos o que fez, Aaron Você matizou as drogas e a bebida das pessoas com urina de gato pra pirar todo mundo Queremos saber o porquê É, por que, seu filho da puta Ah, preciso mesmo me explicar, guaxinim Essa cidade está doente Você sabe disso Só tem um dia do ano em que a cidade fica como deveria ser No Natal Por isso, me aliei à Câmara do Comércio E usei eles para executar o meu plano Aumentar a criminalidade Culpar o prefeito Me candidatar Ter muitos seguidores Criar clones mutantes Me eleger Natal todo dia O que você achou? Plano maneiro, não é? Cara, rápido Tira uma selfie Chega a ser quase uma pena que ninguém vai ver que meu plano foi perfeito Cara, dessa vez você foi longe demais Ninguém vai deixar você virar prefeito Ah, não Peguei todos os seguidores do Novato Cada um deles é agora meu seguidor Caramba, que malandro Eric, sei que Natal todo dia parece ser divertido Mas na verdade não seria bem assim Vai se fuder, Dr. Timothy Se vocês não te importam, tenho que ganhar uma eleição Que merda! Ah, lá se foi o processador principal Droga, por que instalei isso no alçapão móvel? E por que não? Acho que alguém vai ter que abrir caminho até o andar térreo E chamar o bonde de visita de lá Tá bem, tá bem Anda logo, Novato A gente tem que sair daqui É, Novato Para de enrolar Ah, é você É você Meu Deus Sou eu O papai Eles querem tirar o meu DNA e o da sua mãe Você tem que me tirar daqui O computador está aguardando uma amostra do DNA da sua mãe Rápido Ela está na outra sala Pega a amostra do DNA dela e traz aqui Rápido Sextanistas apareceram do nada Minhas pernas estão quebradas docinho Mamãe não consegue andar Você precisa buscar ajuda na cidade Meu bem, me escuta Eles iam decapitar seu pai para digitalizar o DNA dele Sinto muito Mas você precisa terminar o serviço O único jeito de sair daqui É matando o papai Eu ouvi isso Que merda, qual é o seu problema? Será que dá para eu ter uma conversa com o nosso bebê sem ser criticada? Ah, lá vem a vítima de novo, hein? Como se você não contrariasse tudo o que eu digo Ok, senhor Nunca errei na vida Vai, meu bem Corta a cabecinha do papai Rápido O que ela disse? Ela disse que nada é culpa dela, não é mesmo? Eu sabia que ia ser mais ou menos assim E é por isso que mando sua mãe manter aquela matraca velha fechada Vá se fuder Não Vá se fuder Não falei que se descobrissem os poderes do nosso bebê Eles iam pegar nosso DNA e... Disse porra nenhuma É você que está bebom, porra Escuta O processador aceita o DNA de qualquer um de nós Só... Não força nosso bebê a escolher um lado Não é justo Eu estou preso dentro de um tubo esquisito Eu estou com as pernas quebradas E meu braço quase caindo fora Se eu me mexer, vou sangrar até morrer Ouviu isso? Traz o braço da mamãe Isso deve resolver O que você está fazendo? Aquela puta desgraçada fez a sua cabeça Ela é uma cobra Uma bruxa Meu Deus Não Amostra de DNA orgânico aceita Prontinho Viu só? Não foi tão ruim, né? Por que demorou tanto? Ficou lá de babaquia, só se divertindo? Beleza, amigos da liberdade Temos que voltar pra cidade e contar pra todo mundo o plano do Cotman Eu acho que não, pessoal Vocês vieram até aqui só pra morrer, Guaxinim, amigos Amigos da liberdade Guaxinim, amigos Amigos da liberdade Guaxinim, amigos Guaxinim, amigos Cuidado, pessoal Ele tem algum tipo de superar Acabou, seu gordo Vamos dar você pra todo mundo É, ouviu isso, Cotman? Seu filho da puta com o Andy Ai Cala boca, Guaxinim A gente precisa um do outro, não é? Eu crio crime e você acaba com ele Eu sou bom pra sua franquia Ah, merda Agora entendi Mas aí o novato apareceu e tentou me impedir Eu não tive escolha Criei meu próprio novato O que você fez, Eric? Simples Como deter um amigo do Guaxinim Criando um amigo do Guaxinim enorme Geneticamente alterado A partir do DNA de um herói O que? Ah, cara, que coisa mais tosca Como assim, Guaxinim? Sério? Você vai lutar contra um super-herói Criando um mutante genético gandralhão Com o DNA do super-herói Isso aqui chê pra caralho É, porque é legal Não é legal Não é legal porque é tipo o inimigo supremo Ah, dá um tempo Mas enfim Não consegui terminar de pegar o DNA do novato Então eu tive que clonar um super-herói diferente Qual dos super-heróis? Olha pra mim, primo Kyle Eu virei uma terrível mutação genética Fica calmo, primo A gente vai te ajudar Não, acho que a resta da curação molecular afetou meu cérebro Tenho que atacar vocês se não quiser cuidar minha chiqueca Prepare-se pra morrer, fracotes Tenha cuidado É pra calmo Cuidado com os olhos Esses óculos são de grau Você não tem ideia de quanto custa um desses Nem vai ver o que te atingiu Ah, eu machuquei meu braço Foi só um arranhão Mas eu tenho energia Como coça? Aqui! Cadorreiro Você não tem nem o poder pra ajudar a se esquivar? Minha lista fica um pouco irritado Abriu a repreenda Calma Tempo, tempo Eu preciso limpar os óculos Não temos como vencer A gente tem que resistir até amanhecer A peredrine não aguenta pegar sol Como a gente vai resistir até amanhecer? Não sei, mas a gente tem que tentar Ok, acabou o tempo Já limpi meus óculos Novato Seria uma boa Você soltar aquele peido Que faz a terra dar meia volta Espero que eu não acabe o protetor Eu só trouxe 10 protetores extras Mostra pra ele esse que manda, novato Opa, lasers Fano físico Meu predileto Quase terminei Mas não posso deixar nada faltando Agora seria uma boa hora para atacar, Krian Toma Isso Vai me provocando, cretino Existe uma pequena chance disso corrigir a sua miopia É nessa hora que os bandidos se arrependem das suas escolhas de vida Isso é muito bom O último peido, novato Você precisa dar tudo de si Ah, acho que distendi um músculo Acho melhor parar de brincar Novato, você tá legal? Aquele último peito deve ter matado ele Impressionante, cara Nunca ouvi alguém soltar uma bomba naquelas Bem, espero que tenham curtido a visita Quem sabe vocês apreciem o que a engenharia genética tem a oferecer Vocês podem ir E não esqueçam de comprar uns presentinhos Loja de presentes Sinta-se à vontade para olhar por aí antes de ir embora Quem sabe vocês queiram comprar uma camiseta sobrevivir aos mutantes Ou comprar uma foto da visita Muitas coisas legais para recordar essa visita Porra, vamos dar o fora daqui Isso foi uma merda Temos que dedurar o corte Vamos contar pra quem? Sei lá, que horas são? São... Ah, merda Ah, não Que poema, sério O novato peidou com tanta força que já é semana que vem Que? Dá uma olhada Estamos dez dias no futuro Ah, ótimo O novato peidou a gente pra semana que vem Porra, ferrou com a gente Porra, novato O corte não vai assumir como prefeito hoje E é tudo culpa do novato Vamos, amigos da liberdade Temos que detê-lo Aê! A gente venceu, porra! A gente venceu! Yeah! Yeah! O gabinete do prefeito tá parecendo uma fortaleza Como o Katman fez isso? Ele fez o que ele quer? Ele é o prefeito Olha, lá na janela Vão se fuder Agora eu vou provar um monte de leis E vou fuder com todos vocês, seus merdas Ah, não Já era Perdemos Mas a gente não pode perder Azeite, Kyle Graças ao novato O Katman virou prefeito E não sobrou ninguém pra nos salvar Novato Novato, responda Quem é? Esse com certeza é o Morgan Freeman Jovem Aconteceu um salto temporal Eu imagino que ele tenha vindo do seu cu Venha para o restaurante de tacos Temos que consertar isso Vocês ouviram? Todos os amigos da liberdade Nutracos do Freeman agora Morgan Freeman disse que pode nos ajudar Deteu o Katman Como hoje dete ele? Ele já foi eleito prefeito É culpa do novato Ele que peidou a gente pro futuro Novato Os seus peitos aceleraram o tempo Nós temos que voltar E impedir que Mitch Conner Seja alçado ao poder Este é o Nacho Quezarito Sete Camadas Com Carne e Tipotle Supremo Na última vez que um cara comeu Peidou tão forte Que criou um buraco de minhoca Permitindo a viagem no tempo Agora Eu tenho que te advertir, amigo Depois que você comer O Nacho Quezarito Sete Camadas Com Carne e Tipotle Supremo Não tem mais volta Certifique-se de que você tem Tudo o que precisa Antes de comer isso Entendeu? Então Pronto pra comer O Nacho Quezarito Sete Camadas Com Carne e Tipotle Supremo Agora você precisa Peitar de volta no tempo Para antes de o Mitch Conner Ser embossado prefeito Você consegue Acredite em si mesmo Ah, merda! Novato Acho que não está dando certo Você está acreditando em si mesmo? Ah, não Você não acreditou em si mesmo Você não acreditou em si mesmo! Feliz Natal! Feliz Natal pra todos! Feliz Natal de novo! Bora ficar doidão! Mas que porra! Tarde demais! O novato nos mandou para o futuro Quando o Cartman já virou prefeito Você tem que nos levar de volta, novato Para antes de isso tudo acontecer Não está funcionando! Eu estou achando que o novato está com o cu quebrado Quebrou o cu? Não seja idiota! Ferramenta tem razão Temos que levá-lo ao médico rápido Toma cuidado, novato South Park é muito perigosa no Natal Afastem-se, crianças! Temos muitos abortos pra hoje! É Natal! Precisamos de um médico pra cuidar do nosso amigo Deixa eu adivinhar Tem um furo bem no meio Ha ha Não! É sério! Acredite na gente! Não era pra ter acontecido isso! Temos que deter o prefeito! E nós sabemos como! O prefeito? Aquele filho da puta transformou a cidade num puteiro! Nós sabemos como acabar com isso! Por favor! Cuida da bunda do nosso amigo! É, tem uma fenda aqui mesmo Dá pra consertar! Eu coloquei uma tala e uma tibóia pra tirar a pressão do sphincter Tente de novo! Leve a gente pro passado! Caralho, cara! Você consegue, novato! Querido, seus amigos estão na porta Estão te chamando pra brincar Fico feliz que nosso filho tenha feito tantos amigos em tão pouco tempo Viemos aqui pra nos esconder Mais amigos só vão trazer mais problemas Deixa de ser paranoico! Tem que parar com essa coisa! Você não era assim! Ah, corta essa porra! É só assim que eu relaxo de tanto ouvir as suas merdas, caralho! Ah, e aí, jovem? Não tinha te visto aí Os seus amigos estão lá embaixo Vão a brincar! Anda! Os heróis estão tentando tomar o castelo Copa! Tem que lutar contra eles, mi Lorde! É a nossa única esperança! Quem é ele? Não estamos brincando de super-herói, idiota! Anda, novato! Castiga eles pra valer, meu rei! Está da frente, pessoal! Temos que deter o Cartman antes que ele comece essa merda toda! A gente parou de brincar de super-heróis há uns cinco dias! É, caiam fora, babacas! Isso é sério! Sou eu, o Craig! Se foder! Eu sou o Craig! Não temos tempo pra isso! Afastem-se! Temos que deter o Cartman! Vocês vão ter que passar pela gente e pelo nosso rei! Nosso rei não deixará que passem! Ah, nossa! Eu não pude brincar disso da outra vez! Ah, merda! Por que tem que acabar assim? Temos que proteger o rei! Ai, meleca! Volta, meu rei! O guerreiro mais forte do rei pode cuidar desses doidos! Se preparem para o enxame! Cálculos de vetores completos! Sequência de ataque iniciada! Esse é o trabalho para o trapaceiro astuto do rei! Você não vai aguentar lutando contra todos nós, antigo... Eu... Não seja tão idiota, estúpido, Craig! Guarda essa corte sombria e me ajuda a derrotar essas sacanas! Nem vai ver o que te atingiu! Já se pôr mais um! Lutaremos ao seu lado, meu soberano! Oh, rei! Voltamos! Corva-se diante do rei, novato do futuro! Esse é o nosso rei! Vamos lutar em sua honra, oh rei! Sem piedade! Deixe que esmaguemos eles, oh rei! Deixe nosso amigo em paz, vilão! Pá, pá! Desculpa, bunda! Quer dizer, rei babaca! Cuidado, rei! Tudo bem, Mr. Miam? Você consegue, bundão! Eles derrotaram o rei! Recuem! Oh, merda! O rei foi derrotado! Merda, tô vazando daqui! Ah, meleca! Parem já! Vocês não podem passar, isso aqui é lava! Não temos tempo pra essa merda! Meu Deus, como ele fez isso? Você tá brincando, é como se as regras não valessem! Jesus, vocês viram aquilo? Oi, garotos! Acho que o Eric está no quarto dele! Gente, acabei de voltar no tempo pra falar com vocês! Um gatinho sumiu! E tem uma recompensa! Ué, por que vocês já estão brincando de super-herói? A gente sabe qual é o seu plano, gorducho! Mistério? Mas você é um dos amigos da liberdade! Somos todos amigos da liberdade! Viemos do futuro, seu gordo de merda! Não, eu vim do futuro! Eu só tava indo pra época do Cajalo da Verdade pra falar com vocês! Não estamos brincando! A gente sabe tudo! Mostra a sua mão esquerda! Minha mão esquerda? Mostra a porra da sua mão esquerda! Olá, amigos da liberdade! Viaje no tempo! Que merda, né? Kona! O que você tá fazendo aqui? Eu tinha um plano de usar o novato para conseguir o que eu sempre quis! Mas parece que os merfeitores voltaram no tempo só pra me deter! Kona, eu juro por Deus! Se você não parar com isso... Mas tudo bem! Porque eu ainda sei de uma coisa que vocês não sabem! E o que é? Como fazer alguém peidar bem forte com o soco no plexo solar! É! Kona, não! É, vou tá no tempo, tempo, tempo! Tudo do tempo fraco, fraco! Não, não tá fraco! Tá beleza, beleza! Onde estamos, Kona? Estamos na época em que o super-herói nasceu! Reconhece esse lugar, novato? Uma criancinha acorda na noite sem conseguir dormir! Por que você nos trouxe aqui? Não entende? Foi essa noite, novato! Isso foi quando seu pai comeu a sua mãe! Você foi até o espelho! Não faça isso com ele! Não entende, Gostinim! Este é o verdadeiro sonho dele! Consertar tudo! Você ouviu sua mãe pedindo socorro! Então você saiu do quarto! Faça isso, novato! Não dá pra mudar o... Claro que dá! Vamos, veja! Isso! Não entende, novato! Eu te dei uma oportunidade! O que vai ser, novato? Enfrentar os vilões de novo? Ou enfrentar o seu Will mais jovem? Parei pedir que você veja o que aconteceu no quarto dos seus pais! Bandidos? Ai, cara! Somos apenas seguidores! Quê? Você é aquela criança com um zilhão de seguidores, né? A gente pensou... Bom, a gente pensou que se você nos adicionasse, a gente... A gente podia arranjar amigos! Porque a gente não tem nenhum seguidor, sabe? Adiciona a gente, por favor! Ai, caramba! Isso tá acontecendo! Conseguimos, pessoal! Tô tão feliz! Oi, garoto! Tá tudo bem? Volte pra cama, querida! Seu pai e eu estamos ocupados, tá bom? Você conseguiu! Você deteve seu pai! E salvou a sua mãe, novato! Isso mesmo! Agora ninguém mais pode me deter! Estou partindo para outro tempo, tempo, tempo! Que porra são vocês? Eu sou o Gaxinim! Seu seu filho do futuro... Olha, não! Essa criança do futuro é nossa? Caramba! Sabia que isso ia acabar acontecendo! Nosso filho sabe que estamos mentindo e quer respostas! Você tem razão! Foi desonestidade nossa! Mas nós queríamos te proteger! A verdade é que... Sua mãe e eu temos certas habilidades... Poderes, na verdade! Que seres humanos normais não têm! Eu descobri o meu quando era jovem! Um dia, criei um perfil no Facebook e em poucas horas tinha mais de 3 milhões de seguidores! Meus poderes são parecidos, mas aparentemente só funcionam no Instagram! Na minha primeira foto eu tinha 4 milhões de seguidores! É claro que poderes assim não passam muito tempo desapercebidos! Pouco tempo depois, sua mãe e eu fomos sequestrados pelo governo! Cientistas passaram meses fazendo testes com a gente! Tentando descobrir como nós conseguimos juntar tantos seguidores em tão pouco tempo! Foi lá que eu e seu pai nos apaixonamos! Num laboratório frio e desagradável do governo! Sim! De dia faziam experiências! De noite a gente transava gostoso! Combinando meus poderes com os da sua mãe, você já tinha, no instante em que nasceu, 10 milhões de seguidores! Na hora em que cortaram o cordão umbilical, você já tinha mais poder que todas as Kardashians, combinadas! Foi por isso que tivemos que fugir! Sabíamos que o governo queria usar você para fazer coisas horríveis! Desde então, vivemos fugindo! Mudando de cidade em cidade, tentando estar sempre um passo à frente deles! Só que não importa o lugar, você não parava de ganhar seguidores! Às vezes, eles invadiam nossa casa e usavam nossa privada só para chegar perto de você! Foi por isso que começamos a pôr o remédio especial no seu jantar, Chuchu! Para anular seus poderes, mas não funcionou! Os efeitos colaterais do remédio deram a você peidos mais poderosos e muito fedidos! Nós sentimos muito! Ai, meu Deus! Estou tão aliviado de finalmente contar a verdade! Eu também, amor! Eu acho que não preciso mais beber! Eu não preciso afogar meus problemas nos brownies de maconha! Ah, querida! Sinto que nosso futuro vai ser totalmente diferente! Eu acredito em nós! Meu Deus, que nojo! E você, meu amor? Agora que sabe a verdade, você acha que consegue acreditar em si mesmo também? Voltamos para o centro de South Park! Mas onde foi parar todo mundo? Mais importante do que isso, em que tempo fomos parar? Tá legal! Vamos andar logo com isso! Olha, bundão! Hoje é um grande dia para South Park! Essa cidade tá uma merda há muito tempo! Mas finalmente, Mid Corner vai tomar posse como prefeito! É uma honra para mim trazer aqui hoje, Mid Corner! Alguém com culhões de verdade para mudar o rumo dessa merda! Você conseguiu, bundão! É o dia da posse! Ainda podemos impedir Conor de virar prefeito! Vamos nessa! Qual é? Ainda podemos deter esse pau do cu! Lá está ele! Pessoal! Estão vivos! Graças a Deus! Mid Corner só precisa tomar posse! Vamos ter que impedir! Você não vai a lugar nenhum, seu merda! Dessa vez vai admitir que você fez tudo ir! Pessoal! Eu não tô do lado do Mid Corner! Para com isso! Você é Mid Corner! Admita, Cartman! Não, não sou, Kyle! Admita! Não, Kyle! Eu não controlo o Mid Corner! Você é Mid Corner! Sempre foi Mid Corner! E trata de parar com essa merda agora! Então como me explica isso, Kyle? Ora, ora, ora! Que surpresa! Isso não tem graça, Kyle! Não tô fazendo nada! Cara, vai se fuder! Qual o problema, Gocinim? Ficou na mão, é? Para com essa porra, Kyle! Por que você tá pronto com ele? Porque ele tá fingindo essa merda, caralho! Não tô fingindo, cara! Essa é sua mão, seu bosta! Para de me joar! Se joando, como, me diz? Porque ele tá me dando uma lição de moral sobre mentir! Ué, então você admite que era tudo uma farsa? Viu só? Ele quer que eu admita que eu estava enganando você! Isso é tudo o que eu queria! Os amigos do Gocinim brigando entre si! Cara, é sério, você tá fingindo, né? Talvez ele esteja! O que significa que o Cartman também estava fingindo! E aí, Cartman, vai conversar? Viram? Isso prova! Viu o que ele tava fazendo? Certo? Não tô entendendo porra nenhuma! Ah, um probleminha de confiança pode acabar com uma equipe! Bem, amigos da liberdade, quem vocês vão atacar? Eu ou o Gocinim? Coisa é essa, Caio? Sério, isso não tem graça, porra! Cara, não tô fazendo nada! Fala sério! O que que foi, Gocinim? Não tá contente de me ver? Vá se fuder, Caio! Uf! Essa reviravolta desnorteou até o meu cérebro enorme! Nova regra! Qualquer dano em mim, vai pro Gocinim! Quê? Ah, porra! Efeitos de status também! Mas que porra! Mitch, pare! Isso é crueldade! Não dá, Pipo Mana! É regra! Seu filho da puta! Ah! Já chega dessa farsa, Pipo Mana! Não tem farsa nenhuma! É tudo coisa do Mitch! Tão físico! Meu privileto! Desviado! Caio, isso é super bizarro! Bem, quem você vai atacar, amigo da liberdade? Esse é um verdadeiro dilema moral! Seu sofrimento não me dá prazer, Gocinim! Indo te pegar, Gocinim! Não existe esse negócio de telas defetoras, Caio! Porra! Puta que pariu, pessoal! Isso não vale! Não mesmo! Ora, ora, ora! É bom te ver de novo, Mitch do Universo Alternativo! Ah, puta que pariu! Cotinim, para! Sério mesmo! Quem se mete com o Gocinim, se vê com o Mitch Connor! Sou cão impetuoso! Ai! Eu tinha que atacar alguém, aí... Ai! Olha como você tá aí! Eu tô aqui, o seu acerto não valeu! Você acha que pode vir aqui e inventar regras, impostor? Tudo bem, nada de deflexão de dano! Não vai parar com essa sacanagem, Caio! Ah, basta baixar a sua mão! O Mitch Connor é verdadeiro em batida! Engraçado, eu ia dizer a mesma coisa! Vamos dançar, impostor! Isso vai deixar umas marcas! Isso não é o bastante, amigos da liberdade! Ah, isso tá virando de notícia pura! Concordo! O único jeito de acabar com isso é derrotando os dois! Peraí, o quê? Pera, pera, pera! Muito bem, amigo da liberdade! Sou cãozão, hein? Só tem um Mitch verdadeiro! Boa, galera! Que bom que eu tô trabalhando contigo, novato! As forças do caos tão sorrindo pra você! Sério? Porque parece óbvio pra caralho! Não! Cara, já chega! Deixa isso pra lá, Caio! Larga a mão disso! Seu gordo! Diz pra eles que você já tava me sacaneando! Eles vão continuar dando porrada na gente! É, Caio, se você só tava sacaneando a gente, você tem que dizer! Você só tá deixando as coisas mais confusas! Se eu tava sacaneando vocês, então ele também tava! Tá bem! Eu vou admitir! Vou admitir que eu só tava sacaneando vocês! Mas só se o Caio admitir primeiro! Não vou dizer nada antes dele! Você admite primeiro! Tá legal! Nós dois admitimos ao mesmo tempo, beleza? No três, nós dois falamos, eu só tava sacaneando vocês! Tá? Tá bom! Ok, então tá! Um, dois, três! Eu só tava sacaneando vocês! Haha, peguei você! Ah, seu cuzão! Por tempo demais, nossa cidade tem sido governada por uma prefeita idiota do caralho que nunca fez nada contra o crime! Agora, Mitch Conner é que vai... Beleza, beleza! Chega de papo! Deixa assumir logo como prefeito! É o Mitch Conner! Vai logo! Faz a cerimônia! Certo, para darmos início à posse... Sr. Conner, poderia estender sua mão direita, por favor? Eu juro solenemente... Eu juro solenemente... Não! Para! Para! Não! O que está acontecendo? Termine logo a cerimônia! Pessoal, escutem! Isso tudo é um plano para ter mais crime na nossa cidade! O Guaxinim e amigos ganham mais seguidores, porra! Colocaram urina de gato nas suas drogas e bebidas, para aumentar a criminalidade na cidade! Assim, o Guaxinim teria mais crimes para combater! Tudo foi pensado por esse cuzão! O Mitch Conner tem mesmo um Guaxinim gordo? Vocês não entendem! Ele fez tudo isso! Vai lá, novato! Mostra para eles a selfie que você tirou! Isso! Agora manda para mim e eu vou pôr no Guaxingram do Conner para todo mundo ver! O quê? O plano do Mitch Conner? Ai, eles têm razão! Quer dizer que ele estava envenenando o vinho e a cocaína? Por quê? É! Por quê? Eu te digo o porquê! Porque o novato não é a única pessoa cujos pais se fuderam! Meu pai foi fudido quando eu tinha nove anos! Como é? Somente duas pessoas aqui sabem o que é isso! Para com essa merda! Shhh! Eu quero ouvir! Meu pai será vingado! Mesmo que todos vocês tenham que morrer! Mitch! Mitch acabou! Mãe? O que você está fazendo aqui? Eu sempre estive aqui, filho! Não é culpa sua, Mitch! É culpa minha! Do que você está falando? Fui eu, Mitch! Eu fudi com o seu pai! O quê? Você fudeu com o meu pai? Por quê? Fez isso pela gente, filho! Pelo seu futuro! Todos esses anos? Atrás da pessoa que fudeu com o meu pai? E foi minha própria mãe? Mitch, tenta se acalmar! Vai se fuder! Você pode ser foda, mas não tem como consertar isso! Ele olhou nos seus olhos, mãe! Hein? Ele olhou pra você enquanto você fudia com ele? Mitch, foi muito tempo atrás! Pra mim, não! Pra mim, é todo dia! Perdoa ela, Mitch! Não mentira que vocês estão caindo nessa! Eu vou te matar pelo que você fez! Então me mate, Mitch, por favor! Me mata! Eu não quero beber! Eu te mato! Você me mata! Não, eu te mato! Bom, graças a Deus, esse cara não vai ser prefeito! Vamos, pessoal! Vamos arranjar drogas e bebidas puras na cidade vizinha! E aí? E aí? E aí? E aí? Você é meu coelhinho cosquento. Não, você é meu coelhinho cosquento. Oi, bebê. Saiu pra brincar com seus amiguinhos? Essa cidade é ótima, não é? Adorei aqui. Tô tão contente de termos contado a verdade sobre o passado ao nosso bebê anos atrás. Me sinto, sei lá, como se tivesse mudado nossa vida de algum jeito. Eu te amo. Eu também te amo. Na verdade, jovem, será que você pode dar licença um pouquinho? Mamãe e papai têm uma coisinha pra resolver lá em cima. Ah, seu safadinho. Achou mesmo que poderia impedir que coisas ruins acontecessem? Não vê que o caos sempre alcança você? Você tentou ser um herói. Agora, por que não libera o seu lado mais sombrio, hã? Nessa vida é só uma coisa certa, novato. Não importa o quanto você altere o passado. Seu pai sempre terá comido a sua mãe. A sua mãe é a sua mãe. A sua mãe é a sua mãe. Transcrição e Legendas Pedro Negri